Fala rapaziadinha maneira, tão me brotando aqui, mais um podcast no ar pra vocês, agora tô vindo com uma frequênciazinha meio que uma semana assim, uma semana não, duas semanas assim, duas não, mas vocês já tão pegando a visão que devagarzinho o podcast tá trazendo uma galera diferenciada e tentando ir subindo devagarzinho em nossas visualizações, contando com a ajuda de vocês, sempre se inscrevendo aí no canal, deixando aquela likezada e ajudando aí no comentário, na curtida, compartilhando com os amigos, que é isso que fortalece o canal, valeu rapaziada? Deixa eu só verificar aqui se tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá bonito, hoje hoje, ele mesmo, maluco estourado aí no YouTube, ele que solta todas hitizadas aí, as paradas boladas. Pô, a gente tenta, né mano? Ele mesmo, mano, PL, fala comigo. Faça a visão, meu clube. PL Shake. Ainda vamos passar. Ô brabo do YouTube. Só progresso. Só devagarzinho, mano. Devagarzinho, mano. E aí, mano, se apresenta aí pra galera que não te conhece ainda. Pô, meu nome é Pedro Lucas, 19 anos. 19 aninho. Casado, graças a Deus. De boas. De boas. Rapaz. Sem revoada. Não. Não dá. Dá problema. Dá problema. Estresse. Carai, mano. E como é que começou essa sua parada no YouTube, mano? Mano, foi em 2016, tá ligado? Não tinha um canal, mas, pô, mano, fazia vídeo de Clash Royale, tá ligado? O que que é Clash Royale? Pô, é um joguinho muito feio. Mas já, naquela época, já dava um bonzinho. Não, mano. Olha o gelinho. Não dava nada, pô. Tinha papo de 20 inscritos, mano, no canal. Uhum. Dava pra nada, tá ligado? Aí, tinha dois parceiros meus, tá ligado? Que era o Jota e o Juan. Tá ligado? Era o menor. Tinha canal no YouTube, já fazia de música já. Das antigas. Pode querer. Aí, porra, eu tava lá editando, os caras ficavam rindo pra caralho, tá ligado? Os caras, pô, bagulho de joguinho, já. Vambora pra música, pá. Aí, pô, mas era foda, mano, que eu pegava o celular da minha mãe pra editar, tá ligado? Mó, mó repercussão, mano. Aí, até que o dia deu na minha cabeça, tá ligado? Eu falei, pô, vou tentar essa parada de música aí, mano. Aí, porra, ia, tá ligado? Dava 10 visualizações e eu ficando puto. Puto pra caralho. As listas de transmissão mandava até pro meu tio, meu tio. E falava, que porra de música é essa, moleque? Eu falei, pô, mano. Tava mandando pra família. Caralho, aí, porra, mano. Chega mais no mic. Chega mais aí. Agora vai ficar mídia. Aí, tá ligado, mano? Até que... Aí foi, moleque, que eu falava, ah, mano. Vou gravar esse bagulho mais não, tá ligado? Parar com isso. Bagulho de YouTube. Vou dar a última forma, mano. Pá. Ó, os caras, não, mano. Uma hora vai virar. Até que os dois menores que, tipo assim, meio que me apoiou no começo. Os caras pegou e parou do nada, mano. Só que eu continuei lá na luta, tá ligado? Dando a vida na parada. Até que um dia, mano. Aí foi, eu comecei a colar com o BG. O menor que tem canal também é o BG. Tá ligado? O menor é o meu parceiro, é o irmãozão mesmo. Aí, porra, a gente começou a editar, tá ligado? Aí a gente ia no Soul de Clothes pegando música. Vamos ver qual música tá melhor aí. Um disputando com o outro mesmo, tá ligado? Pra ver se batia. Até que um dia, mano. Tipo assim, porra, não tinha condição de editar. Pegava o celular da minha mãe e quis pocket. Porra, não tinha nem como fazer nada, mano. Até que um dia, tá ligado? Ele põe um celular melhor com o meu, pá. Aí foi aquela música do PQD. Aquela do Pitbull do Marcinho. Tipo, tava rodando um vídeo do menor no Twitter, tá ligado? Do menor com arma de madeira, pá. E cantando a música, mano. Aí, porra, veio logo na minha mente. Eu falei, caralho, mano. Vou ver que como. Que o BG tem um celularzinho melhor com o meu, se ele edita pra mim. Aí foi, pegou o menor de vídeo em três partes, mano. Editou, tô acampapista, tá ligado? E eu, 200 inscritos que tinha, tá ligado? Não pegava nada. Aí, mano, do nada, de um dia pro outro. Eu falei, mano, acho que essa vai dar bom. Aí ele, será, vamos ver. Aí, porra, mano. Foi passando um dia, o bagulho pegando 5 mil. Já comecei a estranhar. Aí, porra, vídeo meu, nunca bateu assim. Pô, bagulho de três partes, tudo torto, tá ligado? Mas nem falei. Falei, vou, tá capapista. A gente tá começando mesmo, né, mano? Uma hora, se der bom, vai ser pela graça de Deus. Aí, pegou, mano. Passando dois dias, 10 mil, 15 mil, tá ligado? Por dia, assim. Tava pegando papo de 5K, mano. Quando eu fui ver, passou uma semana. O bagulho já tava com 100 mil. Aí, meus inscritos subindo, tá ligado? E sozinhão, mano. Sozinho, mano. Bateu do nada. Você nem jogava, tipo, na... Na... Naqueles grupos do... Do... Do Facebook. Não, continuei só na lista de transmissão mesmo. Estinha no saco dos outros. Caralho, mano. Aí, foi batendo, tá ligado, mano? Até que... Depois disso, aí foi subindo, pá. Até que foi... Peguei uns 20 mil inscritos. A música tava com um milhão e pouco já, tá ligado, mano? Uhum. Só que aí foi, o YouTube pegou e derrubou a música. Porque, pô, era parada de proibidão, tá ligado? E foi e derrubou a música, mano. Aí, eu fiquei bolado, tá ligado? Mas, tipo assim... Foi o bagulho que passou. Eu comecei a editar, tá ligado? Mas, depois disso, eu fui postando vídeo todo dia. Põe e via que a parada tava batendo, mano. Aí, só foi me motivando cada dia a mais. Pode crer, mano. Tá ligado? Pode crer. Isso aí foi... Foi qual o ano que deu o boom? O primeiro boom? Mano, foi 2017, 2018. Começou a... Começou a subir. Dar o levante, tá ligado? Mas, era desde 2016. Mas, aí, era uma parada que você, tipo, postava constante? É. Não, eu ia postando direto, mano. Quase todo dia? Quase todo dia. O bobeasse era de, mano... Cinco e cinco horas eu postava vídeo, tá ligado? O bagulho bateu. Os caras lançavam a música. Quer ver o Cris? Os caras tudo. O bagulho bateu. Aí, tentava editar. Porque eu ficava vendo vídeos dos caras. No Sorriso Ronaldo. Rodinei Carvalho. Você, tipo, você reeditava o som ou você só botava o... Não, eu pegava o som, botava umas fotos feias minhas lá, que eu sou feio mesmo, tá ligado? Eu tô ligado com isso. E lançava. E lançava, mano. Escondendo a cara. É. De leve. Botava as duas mãos na cara. E postava, mano. Até que foi... Essa foi a primeira que eu falei. Eu nem sabia editar, mano. Falei que joguei tudo na mão do bicho. Falei, mano, faz qualquer vídeo aí. Ele foi feio e o bagulho estourou, mano. Maneiro, mano. Maneiro. De lá pra cá, veio só subindo. Mas aí hoje em dia você mesmo já edita. Ah, hoje em dia eu já metava o mesmo. Já faz no notebookzinho. Pô, hoje em dia tudo melhorou, mano. Graças a Deus, tá ligado? Na época eu não tinha... E também hoje em dia tem vários aplicativos no celular, né, cara? Hoje em dia vários. Celular e também, pô, Deus ajudou. Peguei um PC, pá, maneiro. Também edito pelo PC, tá ligado? Mas é igual eu falo com os caras, mano. É uma parada que eu nunca vou esquecer, tá ligado? Que ficou marcada, que eu lembro... Foi o menor que tava comigo lá desde o começo. Eu falo com ele direto, mano. Quando eu falo, o bagulho melhorou, mano. Mas tu tá comigo, independente, tá ligado? Tô ligado. O menor querendo não canal, o menor tá subindo. O menor, pô, é das antigas também, bagulho de editar. E tá só melhorando pra ele também, mano. Pô, maneiro, mano. Deus é Deus, meu. Maneiro. Pô, o meu canal, ele também é um canal um pouco mais antigo. Mas só que eu não dava tanta atenção pra ele. Eu comecei a dar atenção pra ele agora na pandemia, cara. Com um monte de coisa, né? Com o que vinha na mente. Desde react, a trollagem que eu cheguei a fazer com a minha mulher aí. Também tem... Aí tem os outros videozinhos que eu fiz com o Negueba. Aí já vê os projetos. O projeto com os music. Agora vê o projeto 10 minutinhos sem perder a amizade. Que é só a galera que cola aí pra fazer um áudio. Captar um áudio. Fazer uma foto, alguma coisa. Se o cara é MC e ficar falando demais que rima. Eu falei, então já é, mano. Vamos fechar em aqui. Vamos ver se é rima mesmo. Eu boto o microfone ali, ligo a câmera, boto o bicho e falo aí. Rima aí, mano. 10 minutos. Tem 10 minutos pra rimar. O cara já com... Já vai. Já vai, já vai. E daí devagarzinho eu tô indo também, cara. Tô indo também. Pô, eu tenho meu canal desde 2007. Acho que a minha primeira postagem no meu canal foi 2007. De 2007 a 2020. E ele chegou a estourar umas três músicas. Uma música foi uma que bateu um milhão. Assim. E os moleque já foi em programa de televisão. Aham. Na outra... Em uma semana. Os moleque viajaram pra um monte de lugar e tal. Mas só que aí... Eu achei que tipo... Ah, é um bagulho que acontecia. Eu não achava que tipo... Ah, porra. É difícil de acontecer. Ah, é um bagulho que acontecia. E aqui em Valterdono como... É... Na época era fraco de MC. Na época eu conhecia dois MC só. Eu não conhecia mais MC. Tinha seis... E daí a galera não fazia tanto trampo. Tanto clipe. Não fazia tantas paradas. E não teve tanta coisa que estourou depois. Mas daí o meu canal ficou parado, mano. De 2000 e... A última postagem que eu tinha feito no meu canal foi 2015. Aham. Aí 2015 ele deu o primeiro risco assim de... Uma moedinha que caiu nele. Primeiro risquinho. E daí justo em 2015 eu... Eu tinha... Eu tinha dado uma trava com tudo. Que eu tive um problema na saúde. Parei com tudo. Aham. Fiquei cinco anos sem mexer com um bagulho de computador assim. E daí agora... Aí depois eu vim mexendo, mas não mexia com o meu canal, né? Aí 2020... Pandemia. Falei... Puta que pariu, velho. Aí eu tô... Mano, eu só vendo... Só doideira na internet. Só doideira. Só doideira. Falei... Cara, eu tenho que parar de ver as coisas. Tenho que fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. Falei... Aí meu primeiro vídeo que eu voltei foi um vídeo que eu fiz. Eu mesmo. Eu conversando comigo mesmo sobre a pandemia ali no Chroma. Um bagulho doido da minha mente que veio. Fiz o vídeo. Falei... Pô, maneiro. Falei mais vídeo. Falei mais vídeo. Saí inventando mais vídeo pra fazer. De lá pra cá, eu tripliquei meu seguidor, cara. E tipo assim... Pô, mais sobe mesmo. Só de postar. Aham. Sem divulgar muito. Ah, e agora que eu tô começando a fazer divulgação pesada minha e tal. E agora o videozinho também, produção, não para mais, né, pá? Nem pode. Não pode. É só pra cima. Mas eu também, mano. Que esse negócio, fala, ganhar moeda. Tipo assim, naquela época, eu não usei a cabeça, tá ligado? Moleque, eu vi que tava subindo. Eu falei, cara, ganhar dinheiro de alguma forma, tá ligado? Aí fui e monetizei meu canal. Só que aí, como eu tava postando proibidão, essas paradas, o YouTube logo corta. Então, desde lá até hoje, eu não tenho monetização nenhuma. Bloqueada. Ah, ele corta. É, bloqueado. E o YouTube bloqueia na hora, certo. E ele não dá uma segunda chance? Não, mano. Pra mim não deu, não. Foi na hora, tá ligado? Igual aí, eu falo mesmo, mano. Eu faço porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto da parada. Tipo assim, pensa, pô, desistir. Tem hora que vira, tá ligado? Mas eu vou trocar ideia com a molecada. Minha mulher mesmo me fortalece pra caralho. Trocar ideia com ela, tá ligado? Porque se fosse igual eu falo que fosse questão de dinheiro, mano... Não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali por volta de 2015 Foi 2015 mesmo E eu tive Porra, eu nunca falei isso aqui no canal Eu tive um tumor na mão, tá ligado? Que isso, mano? Eu tive um tumor na mão que eu não sei da onde haver essa porra Nem médico sabe explicar Simplesmente Minha mão começou a inchar, inchar, inchar E aí eu Naquela época eu falei, caralho, mano E eu não sabia o que era. Quando eu internei, eu fiquei 35 dias internado, mano. E lá foi sinistro. Os caras já vieram com as notícias, né? Ah, tem que amputar o dedo, tem que não sei o que. Porra, como é que eu vou trabalhar? Então vai ser tudo agora. Eu já comecei a dar uma trancada. Então, tipo assim, até hoje eu não consigo mais fazer os trampos que eu fazia antes. Que é pegar firme no trampo mesmo. Mas essa minha parada do meu canal aqui foi uma parada que eu fiquei de 2015 a 2020 sem dar atenção pra ele por causa dessa parada, tá ligado? Eu não tinha... A minha primeira perspectiva que eu tinha pro meu canal era um canal de videoclipe. Não, a primeira perspectiva que eu tinha pro meu canal era um canal de zoeira. Se você for ver meus vídeos antigos... É, tem umas... Mais antigos tem uma zoeira, tá ligado? Já peguei pra ver mesmo. Tem eu indo pra balada com os meus amigos. Tem umas paradas assim, igual o Mítico fazia, tá? Ah, pode. Porra, eu em 2007 eu metia isso lá no YouTube. Mas só que eu fazia os vídeos. E quando eu postava, quando eu tava fazendo os vídeos, meus amigos falavam, Pô, Isão, você é maluco? Fica filmando nós, velho. Pô, bagulho chatão, velho. Deixa, tá ligado? E ninguém dava ideia pra essa parada. E daí, quando eu postava, a galera, porra, ficou maneiro e tal, elogiava e zoava. Mas quando eu tava fazendo, todo mundo, pô, Isão, chato, então, velho. Fica filmando nós, galera. Os caras falavam, porra, que tu tá fazendo um bagulho desse, mano? É, porra, vai ficar filmando, mano. Mas quando soltava que os caras viam no outro dia. É, mano, aí os caras gostavam de tá aparecendo ali, tá? Tá ligado? No tanto que tem vídeo meu lá, tem um vídeo lá que é... Eu na fábrica, eu acho que deve ter, sei lá, tem 5 ou 15 mil. Que é um vídeo que eu só postei, que eu só postava. Se eu divulgasse minha irmã parada quando continuasse fazendo nesse segmento... Já tava batendo há muito tempo. Mas também tem aquilo, né? Tem os problemas que isso traz, né? Igual o Mítico, o Mítico falou que parou com isso porque ele chegou a ser processado. Só porque ele apareceu gente, tá ligado? Os outros bebam. Tem gente que é... Então é foda, é foda. Hoje em dia, pelo menos, eu acho que não daria mais certo, não. Porque hoje o mundo tá muito mudado. A galera não aceita as paradas. Tudo é direito de imagem. Tudo é direito de imagem. Aí é foda. Denunciar. Mas e aí, mano? E essa sua parada... E você nunca tocou na balada? Eu tô ligado, você já tocou na balada. Tá ligado. Em 2018, tá ligado, mais ou menos também, foi quando eu metia cara. O bagulho de começar a tocar. Mas não tinha nada também. Igual eu falei, não tinha nada. Era notebook emprestado, tá ligado? PC. Notebook não funcionava o teclado, aí tu tinha que pegar o teclado de outro PC e conectar. Mó doideira. Aí foi o LD da... Que era a tropa lá, que rola... Você parou e virou tropa de volta redonda. Ah, tá. Tô ligado. Aí ele foi, mano. E falou, pô, teu canal tá maneiro, pá, tu quer começar a tocar na tropa aqui? Eu falei, pô, mano, tu me der uma oportunidade, vou abraçar firme. Tá ligado? Aí eu cheguei na tropa. Pô, aí foi e chegou o 2D. Eu falei, caralho, 2D. O DJ, o moleque também tá representado. Avançado. Aí já cheguei, mano. Tremendo pra caralho, tá ligado? Eu falei, nossa, mano. Como que que eu vou arrumar agora? Aí fui botar mãozinha no teclado, tremendo. Não, mano. Calma, calma. Aí foi, a gente trocou uma ideia, tá ligado? O evento não tinha começado. Na hora que eu vi chegando gente, chegando gente, eu olhei pra frente, a equipe gigante. Falei, porra, primeira vez que eu vou tocar em equipe, mano. Primeira vez que eu vou tocar. Primeira vez. Já vou catar uma equipe logo de cara. Caralho. Aí eu fui, mano. Só fui soltando as músicas, tá ligado? Não sabia virar direito, mixar maneiro. Só fui soltando as músicas, soltando a galera curtindo. Aí você já vai soltando também, tá ligado? Mas, tipo assim, é muito difícil. Porque não era equipamento meu, tá ligado? Nada meu, mano. Aí às vezes pedia, pô, mano, vou ter que usar. Acho que, cara, vai dar pra tocar? Não, aí com essa parada também, muita coisa que aconteceu, eu fui desanimando, mano. Tá ligado? Já teve ver de eu estar tocando em resenha, assim, vagabundo, passar de sacanagem de roubar notebook. Nossa. Tá por reto, mano. Tá por reto, velho. Tá por reto, passa. Cara, derrubou notebook. Derrubou notebook, mano. Derrubou. Eu tocando assim, tá ligado? Mas e aí, cara? É, mano, eu já fiquei putasso, tá ligado? Já saí andando, mano. Você não foi no cara? Peguei minhas coisas, pô, mano. Era... Falei, ah, não. Era muito da parte, tá ligado? Ainda sou, mano. Não gosto de bagulho. Os caras, não, vamos pegar esse moleque que não sei o que eu fiz. Não, rapaziada, tá de boa mesmo. Mas quebrou o notebook? Não, chegou a quebrar não, mano. Tá ligado? Eu ainda meti a mão, mas, pô, deslugou tudo. E tava naquele ritmo, responsa, e já me deu uma desanimada. E o notebook nem era meu. Caralho. Pago emprestado. Se quebrasse, então, aí... Nossa Senhora. Mas, tipo assim, hoje em dia, eu penso, tá ligado? Porque hoje em dia, pô, tem uma condição melhor, graças a Deus, tá ligado? No meu serviço também. Eu penso em voltar, tá ligado? Cara, e você tá ligado... Eu não sei se você conhece a história, mas, tipo assim, o cara que tocava assim também. No notebook, quando eu gravei a turnê dele lá pro Espírito Santo, o FP Trembalo. Ele contou lá na turnê, tem até lá no meu canal, ele contando que ele tocava no notebook que desligava à toa, tal. Então, tipo assim, foi depois... O bagulho pra ele foi meio que melhorando ali quando chegou ali o VT, né? Que o VT chegou botando a grana, botando equipamento, tal. Deu a moral pro cara. Entendeu? E o cara deu um levante. Cara, sei lá. Eu vejo que você é bem tímido, né, mano? Porra, mano. Pouquinho. Você segura pra caramba. Pouquinho. Mano, se você pegar pra trabalhar isso... O FP também, ele era muito tímido. Ele fala nessa mesma entrevista que ele era muito tímido, que ele não conseguia falar com a galera. Ele não conseguia olhar pra frente. Ele ficava... Só pra baixo também, mano. Só tocando, só tocando, tá ligado? Só soltando o som. Ele não conseguia falar no microfone. Hoje em dia, ele já fala, já dança. Já fica mais extrovertido no palco, graças às dicas ali da galera ali, do empresário dele da época lá, o VT. Foi dando papo maneiro, né? Forte abraço aí, VT, fechamento. Então, cara. Tipo assim... Inclusive, pô, VT. Quero você aí, mano. Brota aí no podcast. Cai pra Walter Dona. Quando brotar, só acionar. Vamos gravar um podcast. E, cara. Eu acho que você tem tudo pra você dar uma estourada boa. Você dá uma estourada boa. Porque, tipo assim, igual essa parada que você falou do canal também. Na época, o FP chegou a me perguntar também sobre o canal. Como é que fazia essa parada de grana e tal, não sei o que. Porque eu acho, eu acho que pelo menos... Naquela época, ele não retirava nada do canal. Eu acho que ainda hoje em dia, ele tem meio que um bagulhinho com o YouTube com essa parada aí, tá ligado? Porque, querendo ou não, música é um bagulho muito complicado de se trabalhar, né, cara? Porque uma que se você não... Se a música não é sua, você não tem direito nenhuma nela. Nenhuma nela. Nenhuma, nenhuma. Você só posta visualização. Igual esse... Esse vídeo mesmo que eu te falei que tem no meu canal de um milhão. Eu não ganho nada. Eu não ganho nada dele. Os caras fizeram o clipe comigo. Fizeram o clipe comigo. É um clipe que eu fiz. Um som que os caras vêm e me procuraram pra eu fazer o som dos caras. E no final você... E os caras pegou e me bloqueou. Bloqueou. Falou, não... Magulho ridículo. Pegou direito de só autorar. Aí, tipo assim... Até hoje, eu não sei se os caras mesmo ganham grana com um vídeo. Mas o vídeo... Ah, o vídeo bate visualização até hoje, mano. Com certeza. Todo mês, os caras têm mais de mil visualizações. Mas isso aqui, pro meu canal, não vem nada. Mas tá indo pra alguém. Pra um empresário. Pra alguém, tá indo. Alguém tá recebendo. Agora, se é os caras ou não, provavelmente é os caras, né? Porque eles não falam nada. Se não, a gente tinha me procurado mesmo também pra falar. Também, mano. Tem música lá de 17 milhões. Aí. 18 milhões e o que que eu ganhei? Doideira, mano. Doideira. Por isso que eu te falo, mano. De repente, se você começar a botar a cara no seu canal... Tipo assim, mas botar a cara tocando... Aham. Com clipe. Com qualquer outra coisa. E... Que você solte uns clipes lá, algumas coisas pra bater. Uns clipes de produção sua. Aham. MC. MC daqui misturado com o MC do Rio e tal. Que com certeza você tem contato. De alguns caras. Se você começar a soltar a produção sua, produção sua. Se você ver que o YouTube não liberou pra você... Cria um dois. E começa num divulgando o outro, tá ligado? Tipo, isso já tô na mente já, mano. Entendeu? Dessa parada aí. Mas, tipo assim, eu já tô fazendo essa ideia também de... Registrar muito essas paradas. Que eu tava sozinho. Tá ligado? Aí foi e chegou... Foi o Carlos, né? Que ele é empresário do Momo do Toyota. Aham. Você me falou, tá ligado? De outros caras lá. E foi. Me deu uma ideia maneira. Tá ligado? Assinei o contrato. Fechei com ele. Responsa mesmo aí. Devagarzinho a gente tá indo também, mano. Entendeu? Pegando os MC. Mesmo que o cara não seja estourado, pegamos. Tamo registrando. Tacamos lá no meu canal. Entendeu? Até porque eu expliquei a situação toda pra ele que aconteceu. Ele falou, não, vamos fechar aí. Criamos uma conta na ONI. Pode crer. Vai dar tudo direitinho mesmo. Pode crer. Parada certa. E tamo pegando os MC. A gente vai, pega um menor pra produzir, junta, tá aqui no meu canal. Entendeu? A gente registra e divide tudo certinho pra todo mundo. É isso, cara. O bom é que a ONI, ela já dá um retorno bom, né? Já. A ONI... A ONI, eu acho que ela tá dando um retorno melhor que o YouTube hoje, cara. Porque a ONI, eu soltei uma parada na ONI. O primeiro Tons Music. Sei lá, a gente não tem nem mil views no Spotify, eu acho. No Spotify não tem nem mil, cara. Eu acho que deve ter uns 600 views só. E já deu um valorzinho que, tipo assim, no YouTube... Não daria nada. Não daria nada. Não ia bater. É, não ia bater. Eu acho que a ONI, ela tá trabalhando melhor. Tá atendendo a galera melhor. Mas, cara... Então, rapaziada. Voltando aqui de mais um corte. Aquele corte pra lembrar vocês de se inscrever, deixar o like, o comentário. Daquela moral gigante. Iligar o sininho, né, não? Daqui a pouco tá como? Pô, cara. É isso. Cara, eu fico procurando se tem alguma forma... Tipo assim, hoje em dia você vê como é que eu tô tão guru da bagulho da internet. Eu tô estudando Google Ads, tô estudando Facebook Business, fazendo de tudo pra eu descobrir algumas coisas pra ajudar na divulgação do meu canal, dos meus conteúdos, né, cara? Pra ajudar mais na divulgação mesmo. Mas só que, cara, eu vou te falar. Eu, hoje, o que eu tenho de divulgação que eu faço é impulsionamento no Facebook e compartilhamento e tudo quanto é... Tudo quanto é... Como é que chama? Rede social. Não, rede social também, mas... Páginas, né? Ah, tá, pô. Do Face. Você faz alguma outra parada? Você tem alguma outra parada? Ou é segredo? Mano, eu sou Instagram mesmo. Meto lá no Instagram, que hoje em dia a rede social que eu mais uso é Instagram, tá ligado? Jogo lá, aí posto, a molecada vem, manda mensagem, eu vou, respondo. Os caras, caralho, não acredito. Pô, eu sou igual você, mano. Não sou diferente não, tá ligado? Você só posta, mano. Os caras, não, três anos menor que a mentidão, que não sei o que eu falei, mano. Eu lembro desde o começo de onde eu vim. Não, não, mentidão assim nem não, velho. Todo lugar que você me vê, você fala comigo, velho. Que isso? Que dia eu tava chapando lá no aterrado, você lembra? Lembro, pô. Putaço. Aí o Flamengo fergou, ah, começou a voar um monte de parada do nada, apareceu você da terra, não sei de onde você viajou, cara, o Flamengo. Pô, tempão, né, velho, que rola um bagulhinho ali, tranquilo. Nossa, saudade. Época boa. Enjoados, né, mano? Pô. Caramba. Pandemia fudeu tudo. Acabou com tudo, só atrapalhou. Essa parada que você tava falando aí, que você assinou, foi também, foi logo antes da pandemia, um pouquinho antes, né? Foi. Foi um pouquinho antes. Mas tava tudo pra rolar, a pandemia travou tudo. Pô, mano. Travou tudo, mano, tá ligado? E, tipo assim, pô, meu empresário dá o papo direto pra mim pra lá, trocar uma ideia mesmo. De resposta, gravar com os caras que, querendo ou não, os caras que ele, tipo assim, empresaria também tem um nome maneiro, né, mano? Que é aquele DG Citana, que o menor adjuta a influência, aquele Peterson Seed, tá ligado? É um maluco também maneiro, mano. E também que é um menor resposta, se trocar ideia, tá ligado, né? Pode crer. É, os caras que é estouradão, tá ligado? Mas é um menor humildade. Tranquilão. Entendeu? Igual o menor do meio atrapalado também, que eu tenho atrapalado, os pega bolada, tá? Um abraço pro menor aí. O quarteto. Pô, o quarteto também. O quarteto bolado. Pô, eu vou trazer os outros moleques do quarteto, é porque eu tenho mais intimidade contigo, né, que a gente... Tem o quarteto aqui de Volta Redonda, que é eu, Ramon, WC e BG, tá ligado? É o quarteto, mas eu tenho meia tropa também dos caras do YouTube, que é eu, Jeanzinho de Santa Cruz, Pelitor Vic, os outros menores também, tá ligado? Que os menores também é responsável. Mas o quarteto aí a gente vai soltar o setzinho, mês que vem, dia 20 aí. Vocês vão soltar só áudio ou áudio e vídeo? Só áudio. Vídeo a gente tá esperando o izão fechar com a gente. Ah, vambora. Aí, só falta tu mesmo. Vambora. Aciona, vê o local e me fala a data e vambora. Tá capaz assim, meu filho. É isso. Parada é todo mundo conseguir, pô, se dá uma divulgada maneira ali, ô. Pô, igual, mano, bagulho do quarteto lá, o meu tá cara mesmo, tá ligado? Que, pô, se querendo ou não, o último agora, o set que a gente fez, bateu 70 mil, mano. Dois meses, tá ligado? Divulgação, mas a gente também não para não, mano. Tá, camo lá, 70 mil quantos caras fecham. 70 mil no YouTube? Não, não, eu sou de cloud. Só de cloud. É. No YouTube vocês não jogaram? Não, jogamos. No YouTube bate 30 mil, 20 mil, tá ligado? Mas no sou de cloud também é bem mais rápido que no YouTube, se for parar pra pensar, dependendo também, né? Tem música que deslancha no YouTube e no... Pô, mas se pegar uma parada dessa daí, igual você fala, pô, você só solta lá, se meteu um... Essa parte do marketing digital junto, fudeu, mano. Não, aí... Bate um milhão. Aí o bagulho... Você acha que a Anitta não faz marketing digital pra caralho? Pô, certeza. Ela é a bruxa do bagulho, filho. A mulher é a bruxa do bagulho, velho. Esse dia eu tava vendo um podcast maluco falando da Anitta. Falando, porra... Eu não sei o que o cara tava falando, eu acho que ele tava falando que ele ia lançar uma música, não sei o que, a Anitta chegou e falou, mano, é essa aqui. Ele, não, velho, é essa aqui. Abraça, meu papo. Abraça. Por favor. Me escuta. Ele foi, soltou, fez o que ela falou, os bagulhos tudo... Explodiu. Explodiu. Falou, caralho, mulher é sinistra. Tá ligado? Ela é foda, velho. Ela é foda. Eu acho que pra mim é a mais foda do marketing ela. Agora a galera tá muito na moda de... De... Quer soltar um álbum, um som, treta com alguém. É. Que aí dá uma... Dá uma raiva. Nossa, tá lá, hein, soltou um álbum novo. Não, agora quando eu vejo treta eu já penso, vai vir música. Vai vir. Certo. É música, certo. É música. Esse dia mesmo o Rian SP com o Pedrinho... Com o Pedrinho, cara, mano, marketing. Brigou dois dias de briga. O cara da mesma empresa, mano. Do nada ele mesmo falou, galera, aquilo lá era marketing. Eu não tenho briga com ele, não. Acabou. Você entraria, velho? Você entraria numa treta por views? Ah, mano. É doideiro. Eu acho maluquíssimo. Eles querem fazer uma parada dessa. Só se for combinado com um amigo, né, mano? Pô, tem que ser combinadão. Fala aí, beijinho, papo reto. Agora pra ficar brigadão de verdade é foda, né? Não, não dá, não. Só se falar com o beijinho, mano. Vamos brigar aí. A não ser que você realmente tenha uma treta com o cara. Não. Mas você levaria uma treta pra internet? Ah, não, mano. Maluquice. Maluquice. É maluquice, mano. É doideiro. Por causa de... Porra. Eu também fico pensando isso, cara. É maluco, mano. Mano, eu sou um cara que eu sou um pouco mais coroa nessa parada da música aí, tá ligado? Eu sou um cara coroa. Você já tem os seus problemas. Eu já tenho meus problemas, que você tá ligado, com certeza, que você tá ligado em alguns. Você se caô. Mano, então, mano, eu tenho caô para um caralho nessa porra. Mas, tipo, até hoje, graças a Deus, ninguém quis levar nada pra internet, não, mano. Mas também, no dia que levar, eu vou bater atrás, mano. Que eu não resolvo na internet, não. Vou resolver. Ai, vai dar. É pessoalmente o bagulho, velho. Você tá doido. Pega um pedaço desse tripé ali e vou embora. Nossa, e tu vai matar o maluco. É foda, é foda, é foda, é foda. Mas, cara, aqui em Volta Redonda, até que as tretas que rolam, os caras, geralmente, que eu já vi, os caras tentam o máximo resolver assim, ó, num pessoalmente. É, pô. Enquanto não resolve num pessoalmente, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, mano. Não tem muitas essas paradas de internet, não. Essa parada que eu acho que ninguém daqui, não, mano. Bagulho de muito, essa parada nunca rolou, não. Tá ligado? Até porque eu sempre, geral, vinha pra mim, sempre abracei, mano. Deu papo maneira só quando não dá mesmo, tá ligado? Porque tem gente que, a gente quer dar uma ajuda, tá ligado? Aí quer virar mochilo, montar nas costas. Porra! E não dá também, né, mano? Me ajuda que eu te ajudo. Porra, mano. Hoje mesmo eu tava escrevendo, de vez em quando o papo escreveu em sons, né? Hoje mesmo eu tava escrevendo um som. Eu escrevo, gravo e guardo. Eu não mostro pra ninguém. Aí tava escrevendo um som ali. Eu comecei a pensar, mano. Na galera que brota e faz isso aí. Falei, caralho, velho. Tô um monte de maluco. A gente podia tá rico nessa porra. Muito dinheiro, tanto de música. Porra, tanto de música. Tá ligado? Soltando no Spotify que nem doido. Porque, igual, eu mandei, esses dias eu mandei um áudio pro amigo, Exatamente disso. Que ele veio falando, cara, tô me desanimando e tal, não sei o que. Eu falei, cara, pô, para pra pensar. Se você solta uma música no Spotify. Aí você vai lá, aí sai no Spotify, no Deezer. Aí você olha lá. Tem... Essa música te deu dois dólares. Vamos supor, dois, quatro dólares. Te deu quatro dólares a música. No lançamento. Não tô falando nem na divulgação. Porque divulgação depois pode dar mais. No lançamento ela te deu quatro dólares. Se uma música te deu quatro dólares, de quantas músicas você precisa pra receber dez mil dólares? Porra. É só fazer as contas e fazer as porra da música, caralho. Acabou. Só isso. Mete macho, mano. Vai dada, mete macho nesse trampo e vai embora. Mas só isso. Não dá bom, mano. Nenhum MC já começou estourado, mano. Os caras correu atrás, fez a letra parada e... E vai. Jogou pra cima, mano. E vai. Correr atrás. Porque se você não correr atrás, ninguém vai correr por você, não, mano. Não sei. Tem que pensar essa parada. É isso. Tá ligado? Coisa que eu sempre pensei, mano. Não correr atrás, ninguém vai correr por você e jamais desistir da parada, mano. Tá ligado? Pode até pensar e desistir, mas olha pra cima e lembra que o cara tá lá e ele que vai te dar total força pra você continuar, mano. É bagulho que fica na minha cabeça, tá ligado? Mesmo eu direto, mano, direto. Eu tô em casa assim, eu falo, ah, mano, vou parar. Pô, já apaguei vídeo com um milhão, mano. Dei de doido, tá ligado? Eu falo, vou parar. Se apagou ou você só botou privado? Não, apaguei mesmo, mano. Que isso, cara? Apaguei, tá ligado? Eu vou parar, mano. Aí eu já trocar uma ideia com os caras, tá ligado? Não, eu nunca... Eu nunca pensei nesse bagulho de apagar, não. Eu já coloquei privado. Mas também, tipo assim, eu penso, se um dia eu parar, pô, mano, meu canal tá aí. É tudo que eu já fiz na minha vida. Olha aí, tá ligado? Batei saudade? Olha lá. Não apaga, não, mano. Faz isso, não. Não, mas agora eu não faço isso mais não, mano. Agora eu paro, penso, tá ligado? Eu falo, pô, no começo ninguém apoiava. Agora que tá geral apoiando aqui, tá uma parada maneira. Eu vou ficar nessa mais não, mano. Tá ligado? Mas sempre também que eu falo, pô, Deus, se for dessa vontade, eu vou continuar. Mas sempre acontece alguma parada boa, tá ligado? Pra mim, continuar. Tá ligado. Falar, então, mano, continuar, parar, não. É isso, mano. É isso. E, cara, planos futuros aí que você tem, tipo, que você pode contar, né? Porque nem tudo a gente pode contar, de plano. Mas, assim, você pensa, o que você pensa em fazer, assim, você pensa... Você já falou que pensa em voltar a tocar. Penso, muito. E pensa em soltar as paradas nível... Pô, nível gigante mesmo, mano. Bagulho... Outro patamar, tá ligado? Bagulho grande mesmo, mano, que eu penso. Tipo assim, eu penso estourar mais ainda, tá ligado? Nas músicas lá no meu canal, botar pra cima, começar a tocar rede social, mano. Tipo assim, não precisar mais trampar, tá ligado? Viver da parada mesmo. Viver do sonho. Viver, mano. Viver disso, tá ligado? E cada dia eu corro atrás, mano. Tem vezes que eu vivo seis dias sem postar vídeo no canal, eu já fico chateadão, tá ligado, mano? Eu olho lá seis dias. Porra, aí tá vinte mil visualização, quinze mil. Eu falo, ah, não, mano. Aí você só que já vem uma porrada de gente comentando. Tá ligado, mano? Mas, tipo assim... Se fosse fácil mesmo, todo dia eu tava postando, mano, por mim, tá ligado? Porque chega do trampo muito cansado também, é vários agravantes, tá ligado? Fala, rapaziada, mais um corte e aquilo. Vocês sabem que eu tô doido pra trazer um podcast ao vivo aqui. Quer trazer um podcast ao vivo aqui? Ao vivo vai ser... Com a galera toda. Quem sabe a gente fazer uma zoeira, fazer um podcast o dia inteiro de podcast. Toda hora passando uns amigos aí, nós chapando o globo, ficando doidão até o final. Doidão não, né? Chapado, porque doidão dá a bunda e rola no chão. Doidão é doideira. Doidão é doideira. Mas... Pô, pra isso tudo acontecer, você que tá vendo, quiser ajudar o nosso projeto a dar aquela crescida maior, aí na descrição tem o nosso apoia-se. É só você chegar lá, jogar lá no Paypal. Toda a grana que vai pro meu Paypal, ela é totalmente revestida pro canal, pros nossos impulsionamentos, pra compra de um cabo, pra melhoria de alguma coisa. Pra gente poder chegar no patamar de fazer ao vivo. E pra fazer ao vivo também, a gente precisa daquela divulgação de vocês aí, né? O nosso público crescer um pouquinho pra gente ter esse gás de fazer ao vivo. Valeu, rapaziada? Então dá o máximo de compartilhada aí, ajuda bastante aí o nosso canal. Aquela moral de cria. De cria. Tá ligado, mano? E, cara, e essa parada de chegar bastante seguidor e tal, você chegou, você encheu muito o saco da galera só ali no zap mesmo? Não, mano. Tipo assim, Facebook também, pô. Nego, tipo assim, nego até me bloqueava, mano. Porque eu era muito chato, aquele maluco chato. Tá ligado? Porque não tinha nem o que falar mais pros outros aí no vídeo, inventava coisa. Tipo assim, vagabundo já fala, mano, não te aguento mais, pelo amor de Deus. Já fui no seu canal. Tá ligado, mano? Já fui lá, já dei like, dei dislike, dei like de novo. E você quer que eu vou lá de novo, mano? Tá ligado? Até que nego começou a dar dislike, mano. Tanto que o cara falava pros outros aí, os caras começavam a meter dedinho pra baixo. Mas mal, eles sabem que o dislike também é bom, né? Pô, mano. De engajamento. É, mano. De todo jeito. Você tá engajando, velho. Nego tá indo lá, tá dando a moral, pô. Dá dislike. Igual os caras... Pô, na tropa lá mesmo. Que a gente tem duas tropas. Tem uns pega bolado oficial, tem a 2.0. Mas pra molecada que tá começando, tá ligado? Pra molecada mandar print num grupo lá. Pô, mano, meu vídeo não sei o que, 10 dislike, eu... Mano, bagulho é normal, tá ligado? Tem vídeo meu que tá com mil, tá ligado? De like, 500... Tipo assim, eu cago, mano. Eu falo, mano, nem todo mundo vai gostar da... Mil dislike você tem, cara? Mano, eu acho que deve ter. Sei lá, nunca parei pra olhar, não. Caralho, velho. Em vídeo, assim, tá ligado? Eu nunca parei pra olhar, não. Mas acho que deve ter. É muita gente querendo ir lá só pra dar um dislike e... Porra, vamos falar, não é possível. Engaja mais no canal, meu filho. Aí os caras até pegam e falam, mano. Tá ligado? Parada, porra, se eles dizem like, que não sei o que, eu falo, mano, mas tem que pensar também que nem todo mundo... Porra, assim, o nosso som não vai agradar todo mundo também, não. Vai. Tá ligado? Igual você falou aí, né? Agora tá voltando o 150, o 130, né? 130, quebradeira. 130 devagarzinho. O rei do 130 é o 2D, né, mano? Pô, aqui na cidade, cara, tá dominando. Pô, o 2D chegava no... Chegava na... Pô, que baile era aquele? Eu acho que era absolute fast, todo mundo... E chegava. Calma, gente. Agora é devagar. Agora é o pede. Pique é o pede, pique é o pede. Todo mundo acelerado, não doidão. Ele, ó, calma, que agora é devagar. Porra, velho. E eles foi o que manteve no 130 mesmo. Ah, velho, e eu gostava. Eu gostava, quando eu ia muito, eu gostava. Pô, tinha uma hora que a minha cabeça já tava com dor de cabeça. Falei, caralho, eu viado. Porra, eu vou sair. Eu ia lá pro camarim pra dar um relax, tá ligado? Pra ficar mais de boa. Que isso, maluco. Tô em frente à caixa de som já há um tempão. Tirando foto e todo mundo me chamando no meu ouvido, já maluco. Aí o 2D entrava, acalmava o bagulho. Falei, porra, agora vou dar mais um olhé. O que eu achava maneiro era as fotos, né, mano? Que tu tirava assim, tu já postava. Aí, nego. Caralho, eu gostava, né? Eu olhava as fotos, mano. Caralho, eu chorava de rir, mano. Você já saiu algumas fotos minhas? Já, porra. Porra, bale... Já, mano. Mano, bale... Eu tinha aquela árvorecinha. Você tinha o maior cabelão, velho? Eu tinha o maior cabelaço. Caralho, velho, eu não lembro de você dessa época, velho. Porra, nem. Eu não lembro, velho. Mas você ficava mais de cantinho? Mais de cantinho, né? Era mais tímido. Ainda sou, tá ligado? Um pouco, mas devagarzinho. Tô ligado. Mas, mano, naquela época eu não conseguia olhar pra galera tanto. Não tinha como, mano. Porque, mano, na hora que eu tava tirando foto de um aqui, já tinha outro me chamando aqui. É, mano. Ao tirava foto de um aqui, já tinha outro me chamando pra cá. Eu ficava gostando. Mano, eu dava dois, três rolés no salão, eu tirava mais de cento e poucas fotos. Não dá, mano. Eu falei, que isso? Não dá, velho. Aí eu ficava só no palco. Dá, tem vontade de dar a câmera pro Zota aí, mano. Dá uma olhada aí. É, mano. Tira aí que eu vou beber agora. Na moral mesmo. Na moral faz tudo. É foda. Mano, lá no Aero, velho. Lá no Aero teve uma hora que eu falei, eu tava... Era qual baile agora? Acho que eram melhores do ano. Não lembro qual que... Acho que eram melhores do ano mesmo. Agora não lembro qual. De qual ano? Que foi... Aí eu tava lá no palco. Aí eu vi os meus amigos lá embaixo. Lá na cara do caralho. Eu acho que eu vi, foi na época, foi até o Jigolé. Se ele tá com a qualidade do Jigolé. Eu vi o Jigolé lá embaixo. Falei, porra, vou lá falar com o Jigolé. Não é que deu o que? Clarão? Eu falei, caralho, o Jigolé lá embaixo. Vou lá falar com o Jigolé. Desci do palco. Fui de cantinho, né? De cantinho. De chavada. Botei a câmera aqui de lado, aqui, ó. Joguei a camisa em cima da câmera e fui. Ninguém vai me incomodar. Cheguei lá no Jigolé. E aí, pai, ele me deu uma cerveja, nós trocando ideia do nada. Ele falou assim, mano, tira uma foto minha. Eu falei, porra, mano, não faz isso. Por favor. Não faz isso. Ele tirou a foto minha. Eu falei, mano, você vai acabar com a minha vida se eu tirar uma foto sua. Mano, ninguém vai te pedir foto não. Só a minha. Você fala que é só a minha que você põe o que você vai tirar e foda. Já tô imaginando. Falei, mano, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou tirar uma sua. Peguei e tirei a câmera. Puf. Não é que eu bati. A primeira foto começou. Mano, sem sacanagem, mano. Parecia que eu era um boneco voodoo, tá ligado? Um monte de gente assim, ó. Aí eu comecei a girar e falei, mano, não é possível. A galera tá de sacanagem comigo. Aí do nada eu parei pra tirar a foto da menina. Nossa, eu parei pra tirar a foto da menina. Só recebi. Bum! Na minhas costas. Aí eu fiz assim, ó. Não acolhei o maluco. Qual é, mano? Vai tirar a foto minha, não? Tô pedindo o maior tempão. Nossa, mano. Caralho, na moral. Bati a foto do cara e ralei. Eu cheguei lá no palco e apaguei a foto do cara também. Falei, ah. Roubando o cu. Foi o troco, foi o troco. Meu troco foi afogado. Minha foto não saiu, pô, mano. Ah, pô. Você me deu o soco. Na hora que você me deu o soco. Não, eu fiquei esperando alguém vir me cobrar a foto. Falei, eu vou descobrir quem é. Aham. Porque eu, na hora, você não guarda. Não tem como, mano. Você tá lá na hora que você guarda. Vale acontecendo um monte de coisa. Porra. E foi um baile grande, mano. Foi um baile que tinha equipe, cascata, porra toda. Aí depois o Joabes foi querer me contratar de novo. Falei, eu vou, mas não vou pra tirar foto, não. Não dá. Não dá. Não dá. Eu vou só pra fazer vídeo. Só um videozinho. Não. Não, não. Aí ele, ah, o que que houve? Falei, pô, cara. Então, no último baile, eu tomei um soco nessa coisa. Recebi uma agressão. Foi foda, velho. Foi foda, foi foda. Mas, cara, ou saudade, né? Pô. Balezinho no Aero. História pra contar, né? Várias equipes. Você já foi de várias equipes? Não. Você nunca foi no baile de várias equipes? Não, aqui não. Aqui não? Não, eu ia mais pro Rio. Lá no Rio, né? É. Pô, aqui os caras colocavam três, quatro equipes dentro do Aero. Não, no Aero com equipe eu nunca fui, não. No Aero com equipe. Caiola. Eu fui com essa camisa aqui. Mano, essa camisa aqui é grossa pra car... Mano, essa camisa aqui é grossa pra caralho. Sua pra caralho. Depois você vai ver. Essa camisa aqui é grossa pra caralho. Depois eu vou te mostrar. Camisa é igual um... Cara, é um lençol grosso, tá ligado? Grossa pra caralho essa camisa. Eu fui com essa camisa. Eu fui de calça jeans e temes. Nossa. Cheguei lá, mano. Eu fazia assim, ó. Mano, não sei como. Saia fumaça, moleque. Saia fumaça. É muita gente, cara. É muita gente. É muito calor. Eu cheguei lá ainda, sexy love, tocando. E tipo assim, não era só série gold não, mano. Tinha mais umas cinco equipes, eu acho. Cinco, seis equipes. Tá ligado? Cheguei lá, muita gente, mano. Eu olhava pro lado assim, tá ligado? Muita gente mesmo. Eu nunca vi um baile tão cheio na minha vida, mano. Tá ligado? Sexy love, tocando. Várias ruas. E tipo assim, bagulho que eu achei mais responsa ainda, tá ligado? Foi o cara, tipo assim, de favela diferente, tá tocando lá, mano. Falei, caraca, que bagulho responsa. Querendo ou não, hoje em dia é uma brigaiada feiona, né, mano? O cara, sei de outra favela, de não sei. Ah, não, não pode, que não sei o quê. Tipo assim, foi uma união maneira que teve, tá ligado? Que o Sex Love tocou lá na gaiola. Ainda bem que eu fui nesse baile. E o Renan da Penha chegou a tocar lá na VJ também. Que eu falei, porra, bagulho maneiro. Baneiro, né, mano? É o que precisa mais aí no funk, né, cara? Pelo menos lá em São Paulo os caras ganham tanto dinheiro porque é assim, né, mano? É, mano, não tem... Os caras andam em tudo quanto é lugar. Entram em todos os baile, todas as favelas, tudo. Não tem essa neurose, tá ligado? De ser de um lugar diferente. O cara é artista, irmão. Não importa, tá ligado? O cara vai morar onde que for, enfim. Qualquer lugar, mano. O cara é artista. Pô, mano, eu sou um cara que, tipo assim, eu também... Eu me considero artista, tá ligado? Eu gosto de entrar em tudo quanto é favela. Eu, pô... Onde eu vou, graças a Deus, até hoje eu fui bem recebido, tá ligado? Mas, tipo, eu tenho mó vontade lá na VJ também, mano. Aham. A galera fala... É mó balizão, mano. A galera fala que é mó balizão. Os cara que eu sigo mais, que é, tipo, o cavalo. Valeu, cavalo. A galera daqui do barco que eu sigo mais, pô, vai direto. Mas eles também vão tudo quanto é baile, mano. Eles vão na VJ, vai na Gaiola, mano. Lá eu nunca fui, mano. Vai na Gaiola, vai em outro lugar. Lá eu nunca fui, não, mas tenho vontade. Pô, mas quando eu fui na Gaiola, mano, eu cheguei, fiquei parado do lado da equipe e... Acabou, não consegui andar, mano. Eu também, mano. Eu não consegui andar, mano. Eu não consegui andar, mas, tipo assim, não é que eu tava com medo. Eu não consegui andar, porque eu tava com calor para algum caralho. E eu achei um ponte bom, com whisky do meu lado barato. Falei, mano, eu não vou andar. E, gente, pra caralho. Falei, mano, eu vou ficar aqui, o som tá bom pra caralho. E outra qualidade de som na favela. Mano, você é doido, é incomparável. Falei, limpo. Limpo, mano. Limpo. Ô, eu escutei... Foi uma das primeiras vezes que eu escutei um... Aquele... Aquele beat... O modinha. Beat modinha. Daí, como eu tava falando, aqui a gente é acostumado mais... Acostumado mais com... Com... Com o tamborzão que os beats mais antigos. Na hora que eu ouvi o beat modinha, eu falei... Caralho, mas é uma caixa limpa. Com o que... E o porradão do grave. Com o que porradão do caralho. Com o grave, com o bagulho seco. Tipo... Eu falei... Caralho, velho. Que bagulho diferente. E por que que isso não tem lá em Volta a Redonda? Aí eu ficava pensando assim... Mas depois eu saquei, mano. Não é só o beat. Os caras tão lá com equipamento de som. Fora do normal. Top de linha. Top de linha. De última geração, velho. Muito foda, mano. Eu cheguei no baile, eu fiz a mesma coisa que tu. Parei. Ficou escutando. Parei do lado assim. Nem do lado. Minto. Eu parei de frente, mano. A equipe... Que lá na gaiola saia a rua direto. Então a equipe fica de frente. É, eu fiquei na calçadinha assim, ó. Cheguei na esquina assim, onde tem o telhadinho. Tá ligado? Ali tem aparelho mesmo, mano. Só deixei o som alto pra... Mano, é a melhor coisa. Você ficar prestando atenção. Você fica... Eu só bati o grave mesmo. Bluzuzuzuzuz. Falei, caralho. Águlho sinistro, filho. Pô, outra parada que eu... Que agora... Tipo, aqui em Volta a Redonda eu fazia muito. Lá eu cheguei a fazer também. Vou ir lá na caixa e fazer assim. Pô, mano. Fez isso pra nunca mais na minha vida. Não, lá eu não... Lá, pelo menos eu fiz, mas eu não fiz na hora que tava porradeiro mesmo. Tava só... Não tavam os gravizão. Tava só o kick e a caixa batendo. Depois que eu fiz isso, saiu. Parecia que eu tava em Narnia, mano. Iiii... Caralho, onde que eu tô? Pelo amor de Deus, tá ligado? Se alguém desse um tapa na minha cabeça, eu caia no chão, mano. Nossa. Do sonido que ficou numa ouvida muito forte. Aí, cruz, creta, arrepreendido. Meu Deus, nunca mais eu faço isso. Mano, uma parada que é impossível o cara não... Tipo assim... Eu não uso, eu não uso. Mas é impossível você não usar na favela porque os caras espirram pro alto. É que é o bagulho do lance, né? Dá uma... Espirração do caralho pro alto. O bagulho tá no lance. Tá respirando, você não vai fazer o quê? Vai parar de respirar. Tá, oba, já bate, sim. Já bate. Segura nos outros que você nem conhece. Desculpa aí, irmão. Ô, desculpa aí, irmão. Caralho, doideira. O cara tá mais doido que você, tá ligado? Não, já é, pô, já é. Doideira, velho. Mano, bagulho doido não. Pô, e na época... E quando a gente foi, a gente levou uma... A gente tinha levado umas meninas com a gente. Que eu tava empresariando. Na época. A gente tava empresário, não. A gente ia começar a empresariar as meninas. Rapaz, as meninas chamavam atenção pra caralho. Aí... Tão lá no meio do baile, pai. Eu, tranquilão. Meu copão. De boa. De boa. Do nada, vem o maluco... Opa! Vai ter de... Opa! E aí? Suave, mano. Suave, tranquilo. Tá contigo? Falei, não. Tá indo, pô. Tá indo. Tá indo, pô. Vai pra curtir o baile. Suave? Vai lá, velho. A monte. A monte. Eu vou falar que não. É contigo mesmo. É contigo mesmo. Chega à vontade aí, pô. A menina tomou um susto, velho. A menina... Aí a menina falou assim... Não, não. Tô com meus amigos aqui. Não, não. Tem uns amigos meus que foram e... Tipo, tem a história dos caras que os caras ficaram apavorados, né? Quando você foi, a primeira vez você ficou assustado também? Não, a primeira vez que eu fui foi ali na Chateubali Mesquita. O primeiro baile que eu fui. O baile da Raiz lá, até que fala. Ó, tá dando dengue aí, mano. Não, tá nada, pô. Foi o baile da Raiz que eu fui, mano. Aí, tipo assim, pô, na primeira vez, né, mano? Aí você já fica meio assim, os outros passam perto do seu, eu até desviava. Falei, mano, encostar no cara, o cara vai querer me matar. Falei, meu pensamento, tá ligado? Qual o pensamento, você acha? Falei, os caras vêm até desviava, tá ligado? Igual um joguinho lá do Fausto Tom Doido lá. Falei, o quê? Até desviava. Na hora que os caras começaram a jogar pro alto, eu falei, misericórdia, o que eu tô fazendo aqui? Falei, mano, assim mesmo, papo reto. Falei, nossa, mano, eu vou embora. Pelo amor de Deus. Pensa o povo lá em casa, eu descobri isso. Aí tomavam, começaram a beber, né, mano? Aí já era, parecia que tava em casa, tá ligado? Mas mesmo assim, em casa não tá, não tá ligado? Eu tô na calçada só. É. Não tô, hein? Doideira. Mas, tá ligado? Aí depois que eu comecei a descer mais pra baile assim, hoje em dia, mano. Mas aí hoje em dia você já foi pra caralho, né? É de boa, já, um pouquinho. Mano, eu fui pra baile de favela acho que umas quatro vezes. Mas na gaiola eu fui uma vez só. Aí depois eu fui no PPG. Duas vezes no PPG. Porra, eu fui uma vez pra gravar um clipe no PPG, mano. Que caralho, a gente entrou num beco. Que a gente entrou num beco. Aí depois a gente saiu numa parada assim, mano. Ah, eu lembro desse revite, foi, eu acho que o Chininho foi contigo, não foi? Foi. Eu lembro. Aí a gente saiu na quadra, não é que a gente saiu na quadra, mano. Tipo assim, eu, eu sei lá, mano. Eu tô numa parada comigo. Desde quando eu fui a primeira vez, eu fiquei pensando assim, mano. É só ficar tranquilo, velho. É, pô. Pensa que é iSoft. Tá ligado? Se eu não fico te brincando em casa com iSoft. Foi, pô, pensa que é iSoft essa porra. Mano, eu sei que eu cheguei lá, mano. Caralho. Aí tinha um maluco, o maluco veio, me cumprimentou. Eu olhei, eu fiquei imenso. Aí na hora eu fiquei tranquilo. Aí que eu vi, falei, mano. É tranquilo. Tô aqui de boa. Aí depois, mas depois foi até engraçado, que veio um maluquinho. Maluquinho pequenininho, mano. Com um bagulho quanto o tamanho dele. Rastando o bagulho. Rastando. Ficando a mão de todo mundo. Mas, mano, é só ficar tranquilo. Sei lá. Mas é, mano. Eu acho que é, pelo menos eu, eu tenho a concepção que ali eu tô mais seguro que se eu estivesse na pista. Ah, mano, eu também, hoje em dia eu penso muito assim. Tá ligado? Tipo assim, no começo que eu ia, eu falava, o quê, mano? É doideira que os caras querem começar a rodar, dar tiro em todo mundo, mas hoje em dia eu penso diferente. O cara faz isso. Fala, o quê, mano? Lá dentro eu tô muito... Mano, tu dá rolê na rua aí. Os caras já... Aqui você corre mais risco de parecer um doido fazer uma merda. Não, 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 não. Eu mesmo, antes de subir, eu falei, mano, se passar aqui já era, mano. Se o cara passar aqui já era. É foda, é foda. É foda. Eu fico bolado, mano. Deu estar num lugar, os outros... Ah, não é, não, mano. Lá o cara, pô, ele tá ligado. O cara tá aqui pra se divertir só. A vontade. A vontade, mano. É isso aí. Os caras falam, curte. Acabou, mano. E tu pensa em gravar uns clipzons lá? Papo de sonho, gravar uns clipzons lá, mano. Vamos botar essa parada em prática, velho. Pô, vamos mesmo? Botar essas paradas em prática e botar tudo alinhado aí, ó. Pandemia já acabou, nego. Só não acabou pro governo. É. Tô ligado? Porque pandemia já acabou. Tem gente pra caralho vacinada e as baladas tá tudo rolando. Então, já botar os troncos pra rodar, né, não? Pô, começar a botar pra andar, né, mano? Caralho, minha mãe vai me dar um pega, mano. Hã? Minha mãe vai me dar um pega. Por quê? Ela só soube de um baile que eu fui. Ah, caralho. Agora ela vai assistir? Nossa. Vai, né? Você vai compartilhar, né, velho? Ela vai assistir isso tudo. Mas já manda um recadinho pra ela aí. Desculpa, tá, mãe? Te amo, tá? Não deu nada, não. Graças a Deus. Graças a Deus que eu ia ter hoje. A senhora ajoelhada me ajuda demais. Isso. Pô. E é tudo pra melhoria dela mesmo, né, mano? É, pô. Só em busca da meta mesmo. Como diz cabelinho. Você tem, você tem, assim, a vontade, assim, de fazer umas paradas fodas pra tua coroa? Pô, né? Nem falo, né, mano? Dá mais tudo que minha mãe passou aí. Uns tempos atrás pra cá. A gata que também me deu um baque. Mas, tipo assim, graças a Deus, deu tudo certo, tá ligado? Mas eu falo com ela, mano, direto que vai vingar, tá ligado? Vai virar. Pô, assim, tá melhorando. Melhorou, porra, isso de antes, melhorou muito, tá ligado? O bagulho de uma coroa, trampar pra cara, só pra ajudar a gente, tá ligado? Botar coisa dentro de casa. Pô, assim, tirava dela pra ajudar a gente, mano. Tá ligado? E, pô, mas graças a Deus e a ela também, que é uma mulher guerreira, que é sem palavras, deu tudo certo, tá ligado? Minha irmã também, pô, fechamento mesmo. Menor que, pô, assim, me apoia muito mesmo, mano, tá ligado? Me apoia muito mesmo. Mas como? Só em, mano, jamais, tipo assim, de tudo, vou lembrando das paradas, mano. Parada que tá na minha mente, jamais vou pensar em desistir, tá ligado? É isso. Tudo que rolou, mano, eu lembro de cada coisa, tá ligado? E essas coisas só vai me dando força pra subir. Pra continuar, né, mano? Pra continuar, pra subir um degrau de cada vez, tá ligado? A gente sobe um degrau, como assim, na, tá ligado? Pô, mano, como é que eu posso falar? Tipo assim, a gente sobe um degrau, pô, conquistou uma parada, tá ligado? Pô, deu uma melhoria, canal tá mais bombado, eu subo mais quatro, tá ligado? Na minha humildade, mano, que é parada também, que é pra mim, a essência da minha vida, mano. Eu sou o moleque que eu sou, tá ligado? De questão de humildade, de tudo. A gente fala, ah, o PRL chega ali, eu falo, não, não me lembro, tá ligado? Os caras falando alto, pô. Tá não, mano, na moral mesmo. Não lombra não, né? Não lombra não, pô, na moral mesmo. Mas tu sabe como é que eu tenho, pô. Só tomando gelinho. Os caras, já é, pô, já é, pô. Tão um pouquinho de vergonha aí, ó, os caras, não, não, pô, não, de boa, de boa. Mas valeu aí, eu falei, nossa. E quando a galera pede pra tirar foto? Porra, já. Você fica doido? Porra. A cara fica como? Você fica bem rebelião? Ai, mano, os caras chegam a te tirar uma foto, já é, pô. Foi, mano. Não, tira outro. Já é, pô. Os caras, caralho, valeu, mano, tamo junto. Eu falei, nossa, onde que esse moleque vai postar essa foto, velho? Mano, a primeira coisa que vem na minha mente. Que isso, moleque? Nossa, onde que ele vai postar essa foto, mano? Mano, e já aconteceu uma situação engraçada, assim, com fãs, assim? Que fãs chegam e... Mano, só lá no bairro. Tava eu e meu irmão, tá ligado, andando assim. Aí a molecadinha falando, tá ligado? Aí meu irmão, assim, os caras tão falando, andando falando. Aí meu irmão, os caras tão falando de você, mano. Tá ligado? Os caras tão falando de tu, mano. Aí eu, mano, não finge, finge que não é eu não, mano. Você sabe como é que eu sou. Pelo amor, finge que não é eu não, mano. Ele, mano, tá falando de tu, tá ligado? Abaixou o boné, assim, foi andando rapidão. Aí a molecadinha veio correndo, tá ligado, mano? Reconheceu. Eu falei, pô, mano, falei pra você andar rápido também. Aí ele também, não, é ele. Vem cá, vem. Nossa, é ele. A molecadinha aí, mano, vem, vem. Eu falei, nossa, mano. Aí fui, falei com os moleques tudo, tá ligado? Aí tirei foto. Tipo assim, não é nem questão de não querer, tá ligado? É porque eu tinha muita vergonha, mano. Tinha muita mesmo, tá ligado? Agora que eu tô um pouco mais tranquilo em questão disso. Mas ainda tem um pouquinho. Cara, teve uma vez lá no Rota que aconteceu uma parada muito engraçada. Chegou um cara. O cara falou assim. Pô, Isão. Caralho, sou seu fã pra caralho, velho. Tira uma foto comigo aí. Caralho, essa porra... Era difícil de acontecer. Eu falei, cara, demorou, mano. Tira sim. Ele, peraí que eu já volto. Ele que sumiu, velho. Eu falei, caralho, cara, doidão. Falou que queria tirar a foto e sumiu. Do nada, o cara voltou e falou. Qual é, Isão? Tem como tu tirar no seu celular, não? Eu falei, mano. E eu vou fazer o quê? Não, você posta lá que depois eu pego, pô. Caralho. Eu sei que o maluco ia dar o celular dele pra tirar. Pô, mano, aí é foda. Eu vou ter que tirar e eu vou ter que postar. Vou estar lá pra tu pegar. Pô, aí é foda, né, mano? Falei, acho que... Ele, não, pô. Tira aí, tira aí, tira aí. Me dá seu Insta. Não, me dá seu Zap. Falei, não, mano. Eu vou tirar, você me chama lá no Insta, lá que eu te mando. Aí eu fui e tirei. Depois eu mandei pro maluquinho lá no Insta, lá. Nem lembro, não, mas se tiver vendo aí, pô, valeu. Isso já tem um tempo. Tem um tempo. Eu acho que isso foi na primeira Absolut. Primeira Absolut, você foi? Não, lembro. Caralho, primeira... Não lembro, mano. Primeira Absolut, que a porra ficou tudo cheia, mano. Onde que foi a primeira, mano? Nem... Não sei se foi a primeira que existiu no mundo, mas a primeira que eu vi mesmo, divulgação rolando pra caralho, foi lá no Rota, pô. Já que lotou pra caralho. Teve duas no Rota. Duas ou três, né? Foi a primeira no Rota. Eu acho que eu fui. A primeira no Rota. Eu não fui naquela que foi na Valdac, mano. Naquela eu fui também. Na Valdac e no Santa Cruz, eu acho que eu não fui. Não, não teve Santa Cruz, né? Não foi Santa Cruz. É a entrada de Santa Cruz ali. Pouco antes ali. Nessas vezes eu não fui, não. Agora o resto era certo. Nossa, eu fui. Nessa daí eu fui. Nessa eu acho que eu até tirei foto. Não lembro. Acho que eu tirei foto. Na da Valdac eu tirei foto. Tirou? Você postou esses dias, pô. Postei esses dias? Foi. Foi. Você postou, mano. Você fazendo assim, aí. Uma galerão atrás de tu, assim, aí. Ah, que ela é lá do... É lá do fundo. É, mano. Você postou, pô. Porra, aquela foto lá é histórica, mano. Caralho, quem tirou aquela foto lá foi o JR. Lá do Rio. Ah, tá, pô. O Félix, né? Não, o JR. Ah, tá. O produtor. É, ó. Produtor de vídeo. JR Félix. Pensei que era, mano. Sei lá, mano. Vem que o cara foi. O cara foi lá, o Izon Jacó, né? Mas chegava... Pô, atira uma foto minha aí. Fui lá. Você que era o cara, mano. Não, não, não. Foi o produtor. Aquele dia lá foi maneiro, mano. Nossa. Que foi mó balizão. E, cara, a maioria das... A maioria dessas festas eu não acompanhava. Eu sou muito ruim de acompanhar a divulgação das paradas. Eu sou bom de fazer a divulgação, mas acompanhar... Porra, eu descobri que ia ter a festa no dia da festa. Porque o cara me ligou ainda. Falou, tem como me tirar foto. Eu falei, porra, tem, mano. Eu não sabia que ia ter a festa. Não, eu cheguei lá. Porra, um bagulho lotado. Gente, pra caramba. Será que a gente vai ver isso de novo? Foi, mano. Tenho certeza que sim. Gente pra caralho. Porra, tá aí, mano. E aí, o nego já tá fazendo umas privadinhas aí, que tá dando uns caôs, tá ligado? Mas tá ficando cheio. Tá dando uns caôs? Tá, mano. Que os homens invadem, né, mano? O cara vai, mano. Aí, eu... Já sabe, né? Eu acho mais engraçado isso, cara. Os caras ficam indo atrás da galera que tá se divertindo. Quem tá fazendo coisa errada, eles não vão. O povo tá lá só se divertindo. Não tem nada, mano. Eu fiquei sabendo numa festa que os caras chegaram pegando o celular dos outros. Mas pra que isso, mano? Pô, isso aí não rola, não, mano. Às vezes os outros... Pô, demorou pra caralho conquistar o bagulho lá, mano. Pra chegar e tirar as coisas assim dos outros, mano. Tirar em um segundo a parada, mano. E às vezes a pessoa saiu de casa... Só pensando, mano, não ganha mais pandemia, não ganha mais quarentena. Pelo amor de Deus. Eu vou ali, dá uma distraída. Chega lá perto do celular. Puta. Porra, mas tá rolando nada, mano. Nada, nada. Mas eu também não tô... Sou muito afim de ficar saindo também, não. Não, mas eu tô vendo aqui em Valterdona devagarzinho, voltando uns barzinhos. Não, tá voltando, é. Voltando uns pubs, voltando as baladinhas, voltando as paradinhas. Tá voltando. Mano, setembro tá marcado pra voltar colégio, porra. É, eu vi, eu vi, mano. Voltando colégio, eles não tem por que parar a balada. Pensa, pensa, pensa. Se você pensar direitinho, tipo, porra. No colégio, todas as crianças estão se encontrando e indo pra casa, cada um pra sua casa. Mas você sabe que depois a gente vai ser xingado, né? Hã? Depois a gente vai ser xingado, né? Por quê? Olha o pensamento dos caras. Ué, os caras... Os caras vão falar, carai, não. Escola primordial. Sem estudo, não consegue nada. É, mano. Mas é... Ué, ó. As crianças vão pra escola pra aprender. Show. Aí, o pai, a mãe, o tio, a avó, sei lá, quem seja. Tem um estresse do dia a dia de ir pro trampo pra trabalhar. Show. O ser humano precisa de um divertimento, mano. Os caras precisam de um... Aí, o cara só vai poder trabalhar estudando, a vida. Tem que curtir o dia. Tem que curtir, velho. Não vai ter jeito. Tem que curtir, velho. Tem que ficar me dando cerveja no quintal e ouvindo música. É, velho, pô. Tem gente que eu quero ver gente nova. É, velho. Não ver umas pessoas, não. Fazer podcast na praia. Porra. Tá ligado. O pique é isso. É, esse é o pique, mano. Esse é o pique. E, querendo ou não, vai voltar. Vai, pô. Vai, pô. Outubro, novembro. Pô, mano. E aqui na cidade eu vejo que, tipo assim, vários menores. Tem muito DJ aqui na cidade agora, mano. Não sei se você já parou pra ver. Então, tipo assim, tem muito menores que trampam só com isso também. Tá ligado, mano? Foi parada que eu falei, pô. Tinha que... Tipo assim, não voltar de uma vez só, tacar evento aí. 500 pessoas, 1 milhão de pessoas. Não, mano. Tá ligado? Mais devagarzinho. Mais volta, pelo menos. Tá ligado? Liberar, pô. Liberar e falar assim, ó. Você pode, nesse tamanho desse clube aqui que você tá, você pode botar 200 pessoas ali dentro. Só? Já é, mano. Já é alguma coisa. Tá ligado? Tá ligado? Porque tem menor que vive da parada, mano. Não tem como. Os caras precisam. E o erro, eu acho, um pouco da galera aí, das autoridades aí, é achar que a galera tá ali só pra zoeira. É, mano. Tá ali só pra zoeira, só pra pegar mulher e pra beber. Tá achando que... Não, mano. Tem gente que frequenta, que não fuma um cigarro, não bebe uma cerveja, vale só pra trampar. Inclusive a tia que limpa o banheiro, com segurança. É, pô. Então, pô, dá emprego com os outros. Tem gente também que, tipo assim, vai só pra tomar um gelo mesmo, parado de boi, pra esperecer um pouco a mente. Esperecer, mano. Mais foto? Não. 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 Parem. Não. Levei soco na última, mano. Não. Não, agora eu tô... Eu pretendo, eu pretendo, eu pretendo... Tipo assim, tem hora que eu falo que não, mas tem hora que eu sinto saudade da balada. Mas, se for pra eu fazer o que manda no meu coração mesmo... Ah, mano, ô galera, compartilha essa porra pra eu estourar aí no YouTube. Porra, a poeta ajuda. Tá ligado? Ah, é isso que eu preciso, cara. Trazendo pra cada dia uma pessoa diferente, um MC, um DJ, porra, diferente. Mano, o meu sonho, o meu sonho real mesmo, é meu YouTube estourar e os royalties chegar legal. Eu vou fazer que nem um mítico. Por favor. Meter minha... Numa casa maneira. Não quero nem... Cara, eu nem penso tanto em... Eu até penso em casa. Mas eu penso também em equipamento. Eu sou... Mano, você vê. A qualidade da... Você pensa muito no... Eu preso muito. No material, mano. Tipo assim, a parada... Porra, um bagulho top mesmo. Igual eu falei no último, no podcast que vai sair. Já saiu, né? O podcast do cabelinho. Tu postou hoje? Eu falei, cara... Não, vou postar amanhã. Amanhã? O podcast com o cabelinho. Mas eu... Eu tô... Sei lá, mano. Eu tô uns dois anos sem comprar uma calça. Mas porra. Eu comprei um microfone. Ganhei isso da minha dona. Obrigado. Fiz a mesinha. Pintei. Ficou top. Eu lembro, porra. Quando eu vim aqui. Você veio aqui. Era outro pique, né, mano? Eu lembro. Agora tu só foi investindo. Investimento pesado. É, mano. Só investindo. Tá ficando. Tá ficando. Tá parado. Devagarzinho. Agora a gente precisa no YouTube dar esse boom aí pra gente... Pra gente poder pegar uma outra estrutura. Instagram querendo ou não o teu tá subindo, né, mano? Devagarzinho, mano. Tá. Mas a gente também vai fechar aquela... É, é. Aquela conversa. Que a parada é devagarzinho, né, mano? Mano, devagarzinho tá subindo. Graças a Deus. Cada um que vem aqui, pelo menos me rende aí uns 50 seguidores. Tem uns que rende 20, tem uns que rende 10. Então tá chegando o seguidor. Tá chegando as paradas no YouTube também. Tá chegando. Tá chegando. Ainda não deu aquela parada de... Caralho. Mas tamo igual um fiozinho subindo. É, mas nóis tá subindo. Um borda-lug. Mas nóis tá subindo. Deu ré, ré. Nóis dá, não. Não dá ré nem pelo caralho. Um fiozinho subindo um borda-lug. Vai vir. Uma hora se dá, meu irmão. De primeira, cuspindo fumaça. Depois que... Nem aguentando mais. É, ué. Queimando gasolina. Na hora que pegar a reta, fodeu. Já era. Aí esquece. Aí esquece. Aí é só passar a marcha e vambora. Aí esquece. Já era, filho. Essa é a meta, mano. Essa é a meta. Mas, mano. E desses seus rolês loucos aí pro Rio aí, cara? Se tem alguma história assim que você pode abrir pra nós? Eu não vou entrar muito em coisa polêmica. Mano, não tem nada que eu era... Nada. Não tem nada pra falar. Não tem nada. Caralho, o corte. O corte. O convidado não tinha nada pra falar. Tipo assim, dos rolês não rir tinha nada. Entendeu? Só do... Não, mano. Tem uma parada. E do encontro? Porra, o encontro... Não, mas tipo assim, voltando. Tem uma parada que aconteceu, tá ligado? Parada engraçada. Não precisa ser muita treta, não. Mano, mas é engraçado. Conta essa história de boa. Tá ligado? Tipo assim, a gente chegando. O baile, o meu amigo... Com a garrafa na mão, eu já queria chegar dançando, tá ligado? Todo mundo infeliu. O moleque vai me dar uma garrafada na boca de um menor que é cria lá. Mas... Sem querer? Sem querer. Mas... Minha cabeça. Vou morrer. Tô junto? Tá ligado, mano? A minha nó já rolou assim. Eu falei... Não foi eu. Levantei até a mão, mano. Mas ele deu o quê? Ele tava dançando e a garrafa bateu assim? Na boca do moleque, mano. Eu só levantei até a mão, mano. Eu lancho o cara. Pô, mano. Eu não sei lá. O cara tava muito louco. Se a gente chegando, o cara já tava muito louco. O cara... Porra, minha boca aí, irmão. Como é que fica? Eu tenho que tomar a ponta, tá ligado? E eu... Com o tobo na mão. Não. Tá ligado? Nem foi eu que tinha acertado a garrafa no maluco. E o cara falando com você também. É, o cara falando, tá ligado? Aí foi pedido desculpa. O cara... Não, não. Tá de boa, pô. Vai lá. Que não sei o quê. Aí depois trombando. É isso, rapaziada. Tamo chegando aqui pro nosso último slot. Nosso último corte. E... Chegando com tudo. Cê tava aí contando aí a história aí. Lá do Rio. Mas aí terminou de boa. Terminou. Graças a Deus. Caralho. Mano, quando eu não ia pro Rio ainda, eu imaginava outras coisas de lá, velho. Tipo assim... Eu pensava que era muito mais louco que a galera... Eu também. Do jeito que é, tipo assim, a mídia fala... É, mano. Você deu dois passos aqui e assim... Pau! Morreu. É, mano. Falei, caralho. Não. Infelizmente, lá acontece sim. Tipo, é. Muita parada da bala perdida. Muita parada da... Da operação louca que acontece do nada. Que ninguém espera. Mas, porra. No meio do baile, mano. É muito difícil acontecer. Muito difícil, mano. É muito difícil. O cara tem que tá muito na hora errada. Num lugar errado pra acontecer. E também, mano... Eu, pelo menos... Eu, quando eu vou, eu gosto de ficar de cantinho. Ah, eu também, mano. O bagulho que você fica meio quebrando tudo. Não rola comigo, não, mano. Até aqui, cara. Se eu vou... Aqui você só me vê andando no meio do baile quando eu vou pra trampar, mano. É. Agora, quando eu não vou pra trampar, eu pego o meu balde. Opa. Aí, nossa. Se tem garçom ainda, fodeu. Aí que eu não saio mesmo do lugar, velho. Até a subida. Dou dez contos pro cara antes e falo, mano, passa aqui toda hora, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. Quando precisar. E toma. Já pede logo uma parada pra ficar ali. Já era. De boa que não precisa se movimentar do lugar. Outra coisa que você não vê lá no Rio é a porradaria que a gente vê aqui. Pô, mano. Não rola. Vai se rolar também. Acho que os caras... Acaba rápido. Os caras já sabem. Os caras juntam a galera e falam assim. Se rolar, já sabem. Aqui rola porrada. Chega lá fora. Hum, acho que infelizmente aqui é assim, mano. Infelizmente, mano. A gente volta a redonda, é doideira, mano. Doideira, mano. Aqui eu prefiro, às vezes, igual hoje em dia, pelo menos. Quando acabar tudo e tal, eu começar a voltar a curtir uma baladinha. Que até hoje eu não voltei a curtir uma baladinha. Eu só fui pra uma Zezé e saí assim pra trabalhar. Pra um negócio que tinha nos outros. A última coisa que eu fui agora foi um casamento não pro meu, mãe. Mas também pouca gente pra caramba. Mas quando eu voltar a sair pra um pagode, uma parada assim que eu gosto mais. Eu acho que eu vou sair mais pro Rio. Pro Rio é outra história, mano. Você pode gastar um dinheiro pra você ir pra voltar, que não é um pouco... Não é longe, não é? Um pouquinho distante, não é, mano. Mas vale a pena, mano. É parada que você curte até e não dá um estresse, mano. Não rola nada. Tu curte de boa, vai embora de boa. Tudo de boa. De boa, não, né? Não. Chapa, ó. Não sopra a rua. Galera, vai de Uber, tá? Vai de Uber. Não vai de carro, não. Não dirijo. É, não dirijo, não dirijo. Vai porque você vai ficar louco, mano. Vale a pena, mano. Às vezes um Uberzinho daqui... Você já foi de Uber daqui pra lá? Já. Quanto é que você gastou no Uber? Mano, foi eu e mais três. Deu 75. Pra cada um? Aham. E o Uber ficou lá? Ficou. E trouxe isso de volta depois? Trouxe isso de volta. E ficou sóbrio? O Uber? Aí eu já não sei. Não, mas é muito negócio você contratar um Uber que o Uber fica sóbrio, tá ligado? Pelo menos na teoria. Mas latinha ele não tomou, não. Não tava com barco, não. Ou então eu... Ah, então. Mas não sei, né, mano? Às vezes ele foi num bequinho lá de ferro. Não, mano. Sei lá. Eu acho que a única coisa que o cara pode... Ficar assim pra não dirigir é o álcool mesmo. É, mano. Eu também acho. É o álcool. Se o cara me chapar, não dá pra dirigir, não. Aí o cara... Dá pra dirigir. Você chapa. E operação? Vocês já pegaram a operação dura? Não, graças a Deus, não. Mano, eu voltando da gaiola. Os caras parou. O carro do MT Shake, mano. Eu lembro direitinho. Parou o carro do cara. Tipo assim, a gente atrás, tá ligado? Os caras aí já eram. Vamos juntos. Foi os caras... Eu falei, ufa. Mandou vocês passar. Pô, mano. Porra, de manhã é cedão, tá ligado? Cedão não, mano. Era umas meio-dia, não sei, dão. Porra, meio-dia saindo do baile, mano. Mano, tipo assim, vários carros passando. Eu falei, pô, mano. Esse culacho pegar peão assim mesmo, mano. Dentro da van, tá ligado? Não entendo nem... Mas deu bom. Graças a Deus, deu bom. Cara, eu sempre tive medo de ir de van. Ir de van eu tenho medo. Porque na van é foda, mano. Na van sempre tem um... Sempre tem um filha da puta, mano. Sempre tem um maluco. Que tá vindo um com bolso como? Pô, é foda. E vai todo mundo da van embora. Todo mundo por causa de um... De um, velho. De um pela. E pros caras pegarem também e jogarem mais parada não custa nada aqui. É, velho. Infelizmente, é foda. É foda. É foda mesmo. Ah, velho. Eu sempre fico com medo. Eu nunca fui de van. Eu fui uma vez. Uma vez. Ah, mas teve uma vez aí também que rolou a história do micro-ônibus, né, mano? Que o micro-ônibus geral rodou. Porra, eu lembro. Você lembra? Só um jornal de tudo. Fica disso daí, velho. Às vezes era um filho da puta só que tava com o negócio. E todo mundo... Deu uma merda gigante. É foda, velho. Foda. Essa parada... Parar de baile é foda, velho. É muito difícil. Muito difícil. Mas, pô, agora eu com meu carrinho... Só ver, cara. Ah, agora... Tchau. Tchau e benção, né, pai. Devagarzinho. Vai no curtinho devagarzinho. E, galera, a gente tá quase chegando ao nosso final do nosso podcast aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal... Dá uma moral. Dá uma moral aí. Aquele levante de cria. Vou deixar aqui o link do canal do PL também. Se chegar lá, né? Dá um levante no canal dele, né? Que tá fraquinho. Dá uma moral lá. Ô, mano, uma parada que eu ia te perguntar, mano. Chegou a plaquinha pra tu? Ah, chegou. Chegou qual? Chegou nada, mano. Não chegou? Que isso, cara? Mas você não entrou, não mandou e-mail pros caras, nada? Mano, até hoje eu não corri atrás, não, tá ligado? Nunca parei pra correr atrás só da parada da placa. Porque, tipo assim, mano... Mas você tinha que ter chegado a placa de... De cem mil. De cem mil. É. Mas, tipo assim, mano... Só chega de cem. De cinquenta, chega? Mano, acho que é cem... É cem, quinhentos e um milhão, não é? Isso. Pode ver. É prata, a outra... Acho que é prata, bronze e ouro. Uma parada assim. Acho que é uma sequência dessa. Mas, tipo assim, mano, é porque tem muito... É muita burocracia. É. Hoje em dia, o YouTube é muita burocracia pra você conseguir pegar uma placa. Mano, você já entrou nas configurações do seu... Do seu... Do canal lá. Do seu canal, pra ver se falta preencher alguma coisa? Mano, eu nunca, tipo assim, parei pra olhar, focar nisso. Às vezes, falta você botar esse endereço, mano. Tipo assim, eu nunca parei pra olhar nisso, tá ligado? Pra focar nisso, não. Você parar pra olhar. Às vezes, falta você botar esse endereço. Eu sei que o meu, eu tenho que atualizar o endereço. Porque eu mudo pra caralho. Mas, cara, quando eu... A primeira vez que eu atualizei meu endereço, foi a primeira vez que eu atualizei. Tipo assim, na outra semana, o Google me mandou uma carta, mano. Aham. Já chegou a carta pra ser do Google? Do Google não, só da Vivo me cobrando. Que eu tenho que pagar. Mas do Google eu tô esperando até hoje. Não, mano, às vezes falta você atualizar lá, ou você só dá informação de onde você mora, cara. Não, pô, mas eu vou parar pra olhar mesmo. Para pra olhar. Não, tem um monte de videoaula ensinando. Tem, pô, não tem muito YouTube. Você parar pra ver essa parada, porque às vezes só falta você informar eles, ó, eu moro aqui. Aí, de repente, depois disso, eles começam a te ver como um parceiro de novo, entendeu? Sim, mas tipo assim, meu canal, ele é verificado já. Então. Aquele paradinho de verificado, no canal já tem já. Mano. Tá ligado? Aí agora tem que ver o bagulho da placa, mano. Mano, dá um... Para um dia pra pesquisar. Igual, ó, eu fico... Eu fico aí... O meu trampo é justamente isso, né? Criar canal pros outros. Aham. Personalizar a rede social, tudo. Eu trabalho muito com a rede social dos outros. E com a minha também. Então, cara, eu vou lá no YouTube. O YouTube é o pai dos burros, né, mano? A gente escreve lá e explica. E fala tudo. Fala tudo. Esse dia eu queria fazer um... O que que eu queria fazer? Eu acho que era um pudim, mano. Que eu ia fazer. Eu não sabia fazer. Escrevi lá como fazer pudim. O pudim ficou aí. Vem, mano. Abassei. É, ué. Abassei o pudim depois. Entendeu? Então, tipo assim, mano. Escreve lá essas paradas. Vai no procurando. Eu vou, mas eu vou ir vendo mesmo, mano. Com certeza vai. Com certeza é um negocinho assim, ó. Porque não é possível, cara. Não é possível. Seu canal tem muita visualização pra ele não te ver como um parceiro. Esse dia mesmo. Esse dia eu tomei um strike, pô. Tomei um strike. Strike tem tempo que eu não tomei. Cara, eu tomei um strike que o meu coração, mano. Vem parar aqui, ó. Porque eu não entendi. Eu tava fazendo uma live. É a minha primeira vez que eu fui fazer uma live no YouTube. Fazendo uma live tinha 10 pessoas me vendo só. Falei, pô. Né, YouTube? Não tem nada a ver se bloquear agora. 10 pessoas me vendo. Não dá nada. Aí, na hora que eu tô fazendo uma live. Pô, galera. Fazendo uma live teste aí. Primeira vez que eu ligo os equipamentos tudo aqui e tal. Não sei o que. Eu liguei tudo pra fazer a live. Botei os cabos e tal. Pô, a gente tá querendo vir com o podcast. Eu trocando ideia com os outros. Do nada, eu olhei assim. Orochi. Soltando o som. Falei, caralho. Vai começar a sair os sons do Orochi. De 15 em 15 minutos, ele vai sair um som diferente, né? Vamos lá acompanhar os sons do Orochi, galera. Não é que eu botei pra acompanhar o som do Orochi. Botei a telinha bonitinha no meu canto, assim. Passando um clipe. Tchau. Começou o primeiro clipe. Opa, o Orochi é foda. Não sei o que, não sei o que lá. Pau, comentando a parada. Terceiro, segundo clipe. Terceiro clipe, mano, já tava mais de uma hora online. O YouTube simplesmente, mano, ficou preto. Ficou, apagou tudo. Saiu da tela. Eu falei, que porra é essa, mano? Tá acontecendo. O que que aconteceu? Invaquearam. Invaquearam, mano. Invaquearam. Invaquearam mesmo, sigo. Vírus cibernético. Invaquearam. Aí, depois apareceu. Aí, do nada, o meu canal sumiu. E, mano, perdi o canal. Aí, em menos de 10 minutos, o canal apareceu. Na hora que apareceu, já apareceu uma tarja. Aí, eu fui no... Eu fui lá no... Naquele Facebook... No Facebook, lá. No YouTube Studio? Estúdio? Aham. Aí, eu fui lá no estúdio. Já tinha uma tarja vermelhona. Assim. Mas, do que? Viu os direitos autorais. Violação. Violação das direitos. Vai, goleia. Direitos autorais. E eu não sabia, porque, porra, eu não faço vídeo de react. Aham. Eu não falo nada. E só eu não monetizava. Eu não tava monetizando o bagulho. Falei, ó, não tô monetizando. Tá só. A gente foi e deu uma parada. Me deu quase, perdi o canal, mano. Pô, esse track é uma parada, mano. Já tomei antigamente, né? Hoje em dia, esse track tá bem mais... Bem mais pesado. Antigamente, teve ver de eu tomar dois, mano. E o YouTube avisar que tinha mais um. E eu que... E você teve um tempo que você resolveu publicar o condenante. Um dia e vai 1944. E você teve um tempo que eu t mal aqueza. E foi realizada por o condenante. E aí E aí E aí E aí E aí Fiquei bloqueado de postar vídeo, mano. Foi uma ou duas semanas. Um mês, não lembro direito. Porque tem um tempo. Eu fiquei uma semana. Uma semana bloqueada de postar vídeo. Não podia postar nada. Foda, velho. Não podia fazer nada no YouTube. E aquela... Caralho, velho. Eu fiquei... Sabe? No dia eu fiquei em choque mesmo. Porque... Porra. Eu não tô fazendo nada. Se eu perder o canal... Tá bom. Não vou fazer mais nada ainda. Eu vou ficar chateado pra caralho, velho. E começar um zero é foda. Aí deve ter um ano, um ano e meio, mano. Porque eu não tenho um strike. Que não deu mais. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô doideira, mano. Porra, você ficar abafado, mano. Você já logo pensa... Imagina eu batalhei pra conquistar a parada pra chegar e cair assim, mano. Passei a parada que fica na mente que não rola. Não rola, mano. Pode ir. E você já pensou em começar a fazer um canal 2? Já, pô. Já tem essa meta na mente já, mano. Pô, assim, eu até tinha. Tá ligado? Só que aquela história do começo, do meu... Que era meu parceiro, ele perdeu o canal dele. Tá ligado? Aí a primeira coisa eu falei... Toma, mano. Assim, o canal era seu. Pra mim... Pô, assim, o canal já era seu. Tá ligado? Que eu já fiz a parada pensando nele. Você fez um canal 2 e deu pra ele? É, pô. Porra, maneiro. Bagulho deu bom. Falei, toma, mano. Que o moleque também falou... Mano, agora eu não parei, tá ligado? Não quero mais. Não sei o quê. E deu pra ele quantos seguidores? Mano, não... Não, pô. Tinha... Era pouco, mano. Era uns 700 só que tinha. Tá ligado? Porra, mas já era pra caralho. É. Pra quem começar do zero? Pô, assim, aí já... E hoje em dia o moleque deu um levante maneiro, caramba. Ele deve estar... Acho que ele tá com 20, 25 mil inscritos. Porra! Pô, caralho, mano. E tem o outro também. O Wallace, que é o WC. Uhum. Moleque é bom também. É um parceiro aqui. Do nada também. Tipo assim, a gente tava na casa dele. Falei, mano, faz um canal pra tu. Vamos fechar também. Com isso, aí o moleque foi. Abraçou, tá ligado? Aí fez um canal. Estourou as músicas. E, tipo assim, com 20, 25 mil inscritos. Ele falou, mano, vou fazer outro. Aí fez outro canal. Estourou aquela música do... Pô, mano, da Moana lá, aquela Vai Luan. Tá ligado? Aí estourou, mano. Hoje em dia o moleque bateu... Acho que ele bateu 49 mil inscritos, mano. Ontem ou antes de ontem? Caralho, velho. O moleque estourou, deslanchou. Que foda. Primeira coisa que eu falei, mano, eu queria um canal pra cima. E hoje em dia os caras é inspiradão, tá ligado? Hoje em dia é os dois menores que tocam, que é a massa mesmo. Tá ligado? Os caras falam, mano, você tem que voltar a tocar, que não sei o que mais não, mano. Tipo assim, deixa eu... Não, botar os menores pra cima, tá ligado? Que os menores amassam, mano. Os menores é chato. Pode crer. Os menores desenrolados nessa parada aí. Mano, eu... O meu canal não tá tão avançado assim, né, velho? Pô, eu hoje eu acho que eu tô chegando aos 5. Eu tô chegando aos 5 mil inscritos ali. Eu não sei onde que eu li que era pra eu deixar... Não deixar aparecendo... Meu inscrito até hoje eu não deixo aparecendo. Não deixa? Ah, mano, eu acho que foi uma boa deixar, mano. Uma boa deixar? Aham, porque tipo assim, mano... Infelizmente, rola muito parada de preconceito dentro dessas paradas assim. Tipo assim, que o cara vai lá e entra no seu canal e fala, porra, o cara não deixou... Eu já vi isso acontecer, tá ligado? Por isso que eu falo. O cara não deixou o inscrito aparecer, então o cara deve ter uns 100 inscritos. A 200, aí nem o que fala, eu vou me inscrever não, tá ligado? Porque o cara não é... Mano, isso rola. Tá ligado? No comecinho lá, quando eu comecei, eu fiz a mesma coisa, tá ligado? Aí ia pra entrar pra uma tropa, tá ligado? Que tem tropa, negócio de YouTube. Fala umas tropas, umas uniões que falam. Aí ia pra entrar, não. Não tem como, né, mano? Você não mostra os seus inscritos, não tem como eu saber quem você tem. Aqui você é o homem menor que tem 100, 200, aí não tem como fechar com a gente, porque a gente só quer moleque mais alto, não sei o quê. Tipo assim, preconceitozinho ridículo. Pode crer. Tá ligado? Mas tipo assim, aí depois dessas paradas aí, eu sempre deixei o inscrito aparecer mesmo. Não pode crer. Eu acho que eu vou até soltar o meu lá pra aparecer também, mas é algo que eu tô querendo muito dar um levante a mais. Tô querendo muito dar um levante a mais, mas assim, eu não sei como, mano. Porque aqui em Volta e Redonda, aqui na nossa cidade, pelo menos as paradas não batem tanto. Pelo menos podcast, não. Muito difícil. Caramba, agora que eu lembrei, foi bom. Tem outro menor também que, tipo assim, fechou comigo legal, agora também é o Ramon, tá ligado? Aqui no Santo Agostinho. Ramonzinho? É. Não, Ramon, DJ? Não, DJ, não conheço não. Não conheço não. Depois eu te mando, sabe, uns trampos do cara. Pô, o moleque tá... Sem limite, filho. O moleque tá amassando mesmo, até te dar um papo. Tá ligado? Porque eu falei, pô, o moleque mora ali, então pra ele é mais fácil acesso com você. Pode crer, pô. Tá ligado, o moleque desenrola uns trampos maneiros mesmo. Eu tô aqui, tipo assim, a gente pega os carimbos, tá ligado? Quem monta tudo é o moleque, mano. Uhum. O set, já ouviu o set do quarteto? Eu ainda não cheguei a escutar não, mas vou botar pro Zilu. Se tiver como, tu escuta, mano. É o moleque, tá ligado? Ele é o mão de ouro da rapaziada. Tá ligado, mano? Você falou assim pra mim, Isão, você vai pagar um fardinho. Você tomou três agora. Agora só. Cara... Não, mas demorou, pô. É isso, rapaziada. Nem sei onde é que tá o óbvio. Alô. Cadê a lupa? Caraca, cadê o óbvio, cara? Tô cartilópolis mesmo, puxa, né? Eu acho que é Carol. É isso aí, eu acho que é Carol. Podia me dar um patrocínio em ótica, Carol. Vamos falar aqui, ó. Deixar vários óculos aqui em cima aqui. Fala. Que eles piquem. Uns depósitos também, quisesse deixar uns uísque aí. Pô, cara, eu já tentei falar com os caras dos depósitos aí, mas eu tô te falando, os caras nem sabem o que é podcast, cara. Esse cara não abraça não, mano. Os caras não sabem, mano. Se eu estivesse em São Paulo, o bagulho tava com âmbito. Estouradão. Todo mundo tá ligado que é podcast lá. Agora eu falo com o cara que ia ter um podcast ali. Só se falar com os caras, pode ir pra já era. É. Ah, igual do pode ir pra. Aí os caras... Tá, agora não. Pode crer. Tem dia que você tem um negocinho lá na internet, né? É foda, né? Cara, mas é isso. Eu tava agradecendo, hein? Falou no nome da rapaziada. Fala aí pra câmera aí. Porra, do Ramon. Moleque mão de ouro mesmo. Tá ligado? Que abraçou. Também geral, mano. Firmão. Tipo assim... Ser fechado também, mano. Você já é um cara que eu conheço de muito tempo. Agora a gente se aproximou, né, mano? Só melhoria pra gente mesmo. Moleque aqui do bar e a rapaziada, né, mano? Geral que me fortalece mesmo. Tá ligado? Minha mãe. Que é Deus, tá ligado? Minha família. E o resto é a molecada mesmo que me ajuda pra caralho, tá ligado? A rapaziadinha do quarteto. Agora eu sei que tá fechadão comigo, né? Que a gente vai pra cima quebrar tudo. Pô, com certeza. Meteu os clipizados aí na pista. Várias paradas, tá ligado? Subiu esse canal. Só agradecer mesmo, mano. Essa porra vai bombar, meu parceiro. Porra. Isso aí vai ser o estúdio. Deus quiser. É isso. É isso. E vamos pra cima, meu irmão. É isso. Já deixei suas redes sociais aí pra rapaziada chegar seguindo com tudo lá. Então, Facebook eu não uso. Não usa? Não. Zero? Só pra entrar no Instagram. Mais fanpage você tem? Mano, não sou muito ligado nessas paradas. Não? Porra, nego. Tem que criar uma fanpage. Mano, meu. Só o perfil mesmo camufladinho. É porque, infelizmente, tipo assim, o Facebook é linkado com o Instagram. Aham. E se você quiser impulsionar as coisas do seu Instagram, você precisa de uma fanpage. Eu tenho uma página lá, tá ligado? É, a página. Eu tenho uma página lá, só que eu não uso, tá ligado? Tem uns 12k só na página, assim. 12k só e você não usa, caralho, maluco. Mano, e eu vou te falar. O Facebook tá batendo mais do que o Instagram. Que isso? Ó, eu solto um corte do podcast no meu Instagram. No meu Instagram ele vai dar 400 visualizações, 500, 800, às vezes, assim. Na fanpage bate 5 mil, 6 mil. Um corte. Vou começar a usar então. É, ó. Começo a usar, mano. Tipo, tava parado, entregado, postei um vídeo ou outro lá, mas, tipo assim, deve ter uns dois anos. Uns dois anos. Caralho. Não, mano, eu... Esse dia mesmo que eu vi também, eu também não usava não, cara. Eu deixei muito tempo parado. A minha fanpage, ela tem... Sei lá, deve ter uns 8 mil seguidores lá. E bate, cara. Bate pra caramba a visualização. Bate pra caramba a visualização. Vou começar a voltar a usar, né, mano? Volta, mano. É só você sincronizar ela com o seu... Porque eu foco agora mais no Instagram, tá ligado? Então, mano, é só você sincronizar ela com o seu Instagram e tudo que você postar num, você já vai sozinho no outro. Você não precisa nem ficar lá. É. Viu? Foco é isso, mano. Bota pra rodar, porque... Mas vou começar a divulgar lá mesmo. Chegar em casa já... Cara, a parada é usar todas as redes sociais que você puder usar na vida. Tipo assim, mano, se você usa o Twitter, o Insta, o Face e, porra, tá faltando uma, mano, pode crer que é um TikTok ou então aquele outro. Como é que é o nome daquele outro? Kawaii. Não, TikTok eu já tô com. Você tem que tá, mano. Grava naquele vídeo. É, mano. Ô, vem pra cá, garota. Sai da minha cor. Tá ligado? Rasga minha roupa. Caralho, rapaz. Tá ligado? Caralho, Ministério de Dança, mano. Caralho, joga pro alto. Manda a deiteira, mano. Puta que pariu. Você já foi da igreja, mano? Já, mano. Já? Já. Você falou do Ministério de Dança, né, velho? É, mano. Mano, eu já fui do Ministério de Louvor. Não, não debocheando, ele tem muito respeito. Não, não, não. Jamais, tá? Tudo respeito. Eu já fui do Ministério de Louvor, toquei bateria e já fiz parte do Ministério de Teatro. Pô, bateria eu tocava também, mano. Bateria? Mas já, 10 aninhos de... É, mano. Fique isso aí. Aí saí da igreja e fui batendo a folha de reis. Aí, tá vendo? Mano, mas são tudo crenças, mano. É, mano. São tudo crenças. E tipo essa parada que eu... Não tem... Uma coisa que eu aprendi muito depois que eu vim ficar adulto e fui aprendendo as coisas assim, é que não existe coisa errada e coisa certa. É crença, mano. É o que você acredita, tá ligado? Tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita no ar, tem gente que acredita no bem e é crenças. E assim vai. E o mundo, ele não foi feito pra ser de um jeito só, tá ligado? Então todo mundo... Teve um amigo meu que veio aqui, que ele é teólogo, ele falou várias sobre... Ih, rapaz, agora travou minha língua. Teorias, né, velho? Sobre teorias. Que fala justamente isso daí, cara. Que não é uma só, tipo, nem Deus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, tá ligado? Então, mano, aberto a todas as crenças aí, rapaziadinha. Todas, sem... É, sem preconceito. Essa parada. E, mano, você quer mandar mais um abraço pra mais alguém, hein? Você falou com sua mãe, você não falou o nome da sua mãe, mano? Pô, o nome da minha mãe é Anderlene. Fala aí, dona Anderlene, fala pra ela. Fala, mãe. Dona Anderlene, eu te amo muito, sem palavras pra senhora. Fala como é que ela viu até aqui esse podcast, descobriu todo o seu segredo. Tipo assim, me perdoa. Não briga comigo, não. Não briga comigo. Não me bate, não. Se bem que ela nunca me bateu, mano. Bate podcastinho. Podcastinho. Bate podcastinho dele, que porra. Mas ela já sabe, né, mano? Tá na minha pele aqui, eternamente. É isso. Só minha mãe mesmo, mano. O resto da rapaziada já foi. É foda. Mãe é mãe, né, mano? Não tem jeito mesmo. Mãe é mãe. É foda. Eu, porra. Dona Anderlene, de onde ela tá, tá vendo toda a minha luta. Porra, tá mesmo? Gente boa pra caramba. E é isso, cara. É isso. Rapaziada. Então é isso. Ó, nosso podcast tá chegando ao final aqui. Valeu. A gente, eu tô elaborando já aí quanto é que vai ser um ao vivo aí que eu vou fazer. Que a gente vai soltar um ao vivo. Eu só não sei ainda se vai ser no Facebook, no YouTube ou no Insta. Mas a gente vai fazer um ao vivo aí. Onde eu vou trazer a maioria dos meus convidados que já participaram até hoje. E vamos fazer um churrasquinho aqui em casa. Aí sim. Mano, e outra parada. Se eu puder trazer o Ormenar também. Não, lógico, lógico, lógico. Já fala aí o nome aí do Ormenar que você vai me mandar trazer aí. Mano, BGWC Ramon. Pra fechar o quarteto, tá ligado? Bagulho sinistro aí, tu vai ver. Não, com certeza. Timuzinho, quebradeira, fim. Isso daí eu já vou deixar que você vai marcar lá com os caras. Já vai me falar e é isso. Só botar a data. Só ele não demorar igual você demorou, né? Você me enrolou as 10 semanas. Mano, vai trampando, pá. O cara me enrolou as 10 semanas. Aí na última semana ele falou assim. Não, mano. Semana que vem eu vou cortar o cabelo e vou. Tá de boleto. Tô igual um urso. O cara tá de boleto e agora. Falou, não, vou cortar o cabelo e vou. É, mas é isso, mas é isso. Mas aí, valeu por ter colado. Valeu. Juntão, rapaziada. Juntão, meu mano. Pra cima. E em breve, em breve, vocês vão ver vários trabalhos do meu aí, se Deus quiser ir. Só progresso. Mano, pele. Boladão. Pra cima. É nóis, rapaziadinha. Valeu. Fui. Valeu, fui. Valeu, rapaziada. Tamo junto, tá um telepique. Uou. Tchau.